Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais musical do que a minha e a sua, não é, Lenin? Total, hoje é extremamente musical, né? Tem uma história na música aí, né, cara? Cara, só produziu todo mundo, né? Produziu todo mundo. A gente vai falar disso e de mais coisas aí e eu queria que você falasse com o pessoal como que participa com perguntas. Hoje é um episódio especial para membros, né? A gente vai dar uma preferência para os membros. Hoje, para a galera do Telegram, tá? Já está fixado lá as regras, vocês podem participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão. Já aproveita, já passa lá no nosso canal, se inscreve, dá like. Por isso que é legal ser membro, porque tem episódios que a gente pega as perguntas só dos membros, então torna-se membro e ajude o canal. E se você está assistindo aí e quer mandar um superchat para pagar a conta de luz da gente, por exemplo, que é alta, né? Está batendo os 3 mil reais. Pois é, está tendo que tirar da paga do Paquito. É, o Paquito, o salário dele já diminuiu de 25 mil para 20 mil reais, só por causa disso. Só por causa disso. Você sabia que vai ter uma redução agora, né, Paquito? É, depois disso que rolou aí agora, antes de começar o programa, né? Nossa, cara, vocês não estavam filmando aqui, o Paquito derrubou esse violão quase na cabeça do Rick, cara. O que você tem contra, velho? Sua banda, você queria ser produzida e não foi? É, pior que... Acho que ele levou um não do Rick. É, levou um não do Rick e esperou o dia. Pior que, cara, se eu falar, é foda, mas a minha banda grava com o concorrente deles. Então é isso, é isso. É isso, o cara quer me eliminar. Saia daqui agora, Paquito, esse episódio aí, você está aqui só para atrapalhar. Brincadeira. Ó, vamos falar do nosso patrocinador, então, que voltou, né? O patrocinador muito querido por nós, o Câmera Privé, que está de volta, não é isso, Lênin? Exatamente. Você não estava aqui, né? Não estava, não estava. Recente, faz pouco tempo. É, então, da última vez eu não estava aqui, é verdade. É, você não estava, mas sabe o que é Câmera Privé, Lênin? Eu sei, mas eu vou deixar você explicar. Ah, você sabe bem. Eu estou ligado, Lênin. Pô, ó, ó. Ele sabe que a gente sabe que ele sabe. Ele é um evangélico não praticante, entendeu? Ele é aquele cara que vai lá no culto, mas... É que se eu explicar, eu tomo um cancelo lá. É, exatamente. Então, jovem terráqueo, câmeraprivé.com é o maior site de Camin da América Latina. Lá você consegue ver e conversar com pessoas do Brasil inteiro ao vivo na webcam. Tem mulheres, homens, casais, transexuais e muito mais. A interação ao vivo com total privacidade e segurança. Então, se você estiver se sentindo sozinho, aí nessa noite de quinta, corre lá no cameraprivé.com. Além dos shows ao vivo na webcam, o cameraprivé.com funciona como uma rede social de conteúdo adulto para maiores de 18 anos, claro. Se você pode seguir, você pode seguir e acompanhar um produtor de conteúdo lá. É assim que funciona. Você está ligado que eu sei que você vai lá, né? Você pode comprar vídeos e fotos, ver histórias, trocar mensagens e muito mais, não é, Lênin? É, e hoje tem uma brincadeirinha aí com o convidado, né? Eu estou com medo dessa brincadeirinha aí. Como que é? Ó, é... É o lance daqui, né? Dessa urna que colocaram aqui, não é? É isso aí. Então, vamos lá. Nessa caixinha, eu tenho várias perguntas salientes, picantes, provocantes, feitas pela galera lá do Câmera Privé. O nosso convidado de hoje, o Rick, vai puxar uma dessas perguntas, ler e dizer para a gente se vai responder ou não. Ele tem a opção de não responder, a gente não sabe quais são as perguntas. Exatamente, é o que acontece aí, então. Eu vou contar. Se ele responder a pergunta, liberamos um cupom de 25% nos primeiros terráqueos, nos 200 primeiros terráqueos no Câmera Privé. Se ele não responder, os terráqueos vão ficar chupando e aí espera outro programa com a mesma promoção. Ó, que pressão, hein? É, uma pressão. Uma pressão em cima dele. A galera já está com a mãozinha... Logo de cara, né? É, a mãozinha fechada. Então, vamos lá. Lembrando que tem QR Code na tela e link na descrição para o Câmera Privé. Se o Rick responder a pergunta, terá também, além disso, 25% na descrição. Bora começar? Bora, bora lá. Então, vamos lá. Como que é o esquema aqui? Vamos esforçar, hein, galera. Melhor ele tirar, né? É. Olha lá. Meu Deus. Atenção. Qual é a pergunta, Rick? Ai, porra. Tem sorte, meu. Qual é o estilo musical é melhor evitar na hora H? E qual é o melhor para ouvir nas alturas? Ah, nas alturas. Que brocha e qual da tesão? Eu tenho minha resposta. Eu quero ver a sua. Então, vamos lá. Isso é boa. Os caras se deram bem. Se deram bem. Então, vamos lá. Qual é o melhor ritmo para ouvir nas alturas, na hora H? E o melhor para evitar que aquilo brote? Na sua opinião. Na minha opinião, o melhor para ouvir é um R&B, uma coisa assim, meio R. Kelly, meio Janet Jackson. Aquele R&B mais clássico, calminho, né? Sei, sei. Aquele dos anos 2000, anos 90. Jazz não dá para escutar na hora lá atrás. Não, não. Jazz, eu sou músico, eu tenho que prestar atenção. Aí vai escudir. Você vai ficar lá. Nossa, olha agora. Vai dar ruim. Vai brochar. E o que não escutar? Cara, tem muitos para não escutar, né? Mas eu acho que assim, não dá para ouvir coisa muito animada, né? Assim, tipo, não dá para ouvir pagode, axé, essas coisas mais animadas, assim. Acho que não rola não. Pelo menos para mim. Devo dizer que Maroon 5, eu acho que é a playlist mais tocada, enquanto eu e minha mulher, a gente, digamos, né? Maroon 5. Maroon 5. Porque eu não sei, mas acabou, eu escuto, chega! Já fico de pão duro, cara. Já, já, porra! Aí eu falei, ah, é a hora! Cara, a gente associa a música, né? É louco. Associa, cara. É. Porra, total, né? Mas banda que eu gosto muito também, não posso colocar lá, não. Não, você vai prestar atenção aí. Exato. Aí vai dar ruim, né? O nosso amigo Paquito, que tem uma banda prog, você não vai escutar um rock progressivo. Na hora que a galera jovem gosta de escutar... Você nem dura o tempo da música, velho. É, o que a galera jovem gosta de escutar é The Weeknd. É? Não dá para ouvir gospel também, né? É gospel não rola. Lê para o Lenny, lê muito. Não rola, mano. Não rola, né? Jesus, eu te amo e você tá... Você tá fazendo o que Jesus falou, que é para procriar e tal, mas não dá, não dá. Não dá, 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 não dá. Por isso que a menina fala, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tem uns eletrônicos aí que rola também, né? É, cara. Uns eletrônicos aí que rola, dependendo da vibe do dia, também rola. Não, e uns anos 80 também que às vezes coloco, cara, um The Pest Mode, né? Uns negócios que dá para... É, música, né? Então, como que é, Lenny? O Rick respondeu, não teve medo de responder. Exato. Ele foi sincero, falou, então quem ganha é você. 25% no quê? No primeiro acesso, já vai estar lá na descrição. Ou na recarga. Ou na recarga, exatamente. O QR Code tá na tela? Tá na tela o QR Code, cupom de desconto. Vai acesso direto para lá, cuponzão, porra, presentaço para o pessoal que tá em casa. É isso aí. Vamos lá, então. 25%, promoção, tá lá na... Tá tudo na descrição do Rick. Tudo na descrição. Tudo na descrição. Então é isso. Vai lá. Confia, confia. É isso. E é legal, antes de eu pedir o presente inútil para você, eu tenho uma coisa para mim que é assim, quando eu vou fazer uma viagem legal, com a mulher, com a família e tal, eu faço uma playlist para a viagem, cara. E é incrível como funciona isso. Depois de um tempo que você escuta, você lembra daquela época, daquela viagem. A música tá muito relacionada com essa memória emocional, não é? Não, total, né? A música eu acho que mexe com os sentidos e grava ali na nossa emoção, né? Mas a música é mais do que qualquer outra arte, eu não sei porquê a música tem esse poder, né? É mais. Eu acho que tem uma coisa de aliar o som e o entendimento da letra, né? Eu acho que aí você consegue se identificar com a letra, com o que tá falando ali. Ela deixa de ser daquele cara que escreveu e tem um sentido pra você, né? É, e mais a melodia e tal, eu acho que são vários estimulantes do nosso cérebro, da nossa alma, né? Não, eu comigo, cara, eu escuto Live, que é a banda dos anos 80, anos 90 talvez, né? Começo dos anos 90 talvez. Cara, eu lembro exatamente daquela época da minha vida, de tantos que eu escutava. Foo Fighters, quando eu escutei bastante também. Ah, eu tenho isso também, tenho isso. Que música que você escutou bastante, que você escuta hoje e você volta lá pra adolescência? Os rock clássicos, assim, né? Tipo Led Zeppelin, Deep Purple, eu lembro de eu começando a tocar uns instrumentos, assim, tá? É muito legal. Parece que a gente tá lá, né? Eu lembro até da minha casa que eu morava. É mesmo, e também tem de, lembra essa triste, né? Tipo, você sofria por alguma menina que você escutava aquela música e você lembra, pô, olha só, cara, e agora eu topei, ó. Não, tem um monte de coisa, né? Tem música que você lembra também daquela coisa que você não gostava, né? Tipo, daquelas músicas que ficaram, mas que você não gostava. Nossa, a música encheu o saco. Ou música de balada também, que tocava muito na época que você ia pra alguma balada, alguma danceria e tocava aquilo, né? Tinha uma balada aqui em São Paulo, na 23 de maio, que chamava Latitude. Era a época do New Wave. Ah! Latitude 2001. Tocava em 52? É, tocava... Era o começo do rock dos anos 80, então tocava todas as bandas de rock dos anos 80, mas eu lembro bem que tocava Tears for Fears, Depeche Mode, como você falou. Chaco! É, uma época boa, né? É, Durandurã também tocava. Durandurã, é. Eu lembro bem dessa época. Simple Minds. Simple Minds. Tinha um monte de coisa legal. É. Tinha uma época que eu fui DJ também, que eu lembro da época do House, o começo do House, que era mais ou menos o quê? É, anos 80, né? Final dos 80, começo dos 90, assim. O House, cara... Pampo of the Jam. É. Pampo of the Jam. Pampo of the Jam. Mas eu acho que o cara que marcou o House foi o Noel, né? Eu ia falar do Noel, cara. Eu escutei esse disso. Esse cara aí tocava muito. É. Ele tá nativo, esse cara. Tá, ainda? Tá, tá. Fechou no Brasil pra caramba. Cara, eu lembro que tocava tanto. Eu nem sei se ele fez sucesso lá fora, mas aqui tocava demais. Também não sei. Eu acho que fez mais sucesso aqui do que nos outros lugares. E Zig Zig Sputnik. Foi... Esse aí foi meio relâmpago, assim, né? Outro dia eu falei disso lá no estúdio e ninguém sabia o que era. Eu falei, porra... Nossa, cara. Eu tô velho. Eu comprei o disco do Zig Zig Sputnik. É mesmo? Eu gostava daquelas edições que tinham... Tinha umas coisas todas escutadas. Foi uma banda produzida, não foi? Parece que foi um projeto, né? Era uma coisa meio de estúdio, meio de marketing, né? Mas antes de falar de música, o presente inútil. Você foi um cara muito interesseiro. Cara, eu... Você trouxe... CD. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar um presente inútil, porque eu tava saindo de casa e eu tava bem... Eu tô bem enrolado esses dias. Então, assim, não é tão inútil. É um presente com conteúdo muito legal. Anacrônico. Que é um CD do Vitor Clay, que foi lançado em Portugal. Esse disco aqui é disco de platina em Portugal. Olha só. Ele é um pouco inútil, porque não tem... Aqui no Brasil a gente não ouve mais CD, né? Eu também não tenho mais aparelho de CD. Mas não é... Nem é o CD atual. Cara, CD era muito legal, né? Mas de qualquer forma, é um menino que é muito talentoso, muito bacana. Eu sinto falta um pouco disso, né? De você pegar o CD, ver a capa, abrir, ter uma historinha do CD, né? Isso era legal, porque fazia parte da arte, né? É, todo o conceito. Você pensava um conceito, né? Com certeza. Vem do LP, né? Que era o maiorzão e aquelas capas maravilhosas, né? O bolachão, cara. Bolachão. Eu tenho ainda os picapes, né? Você tem ainda? Eu tenho essa coisa de lembrar da época que eu era DJ. Então eu tenho as picapes, eu faço minhas performances lá. Os CDs eu me desfiz de tudo. Eu tinha um, sei lá, 600, 700, eu não sei. Cara, o CD eu vou me desfazer agora. Na minha sala eu tenho uma parede que tem um monte de CD guardado, que eu vou fazer uma reforma agora na minha sala e eu vou doar tudo, porque não tem onde eu vir, nunca mais eu peguei, né? O catálogo já foi todo transferido para o streaming. Embora o CD é que tem o som bom, né? O streaming e o som ainda é muito ruim. É mesmo? É. O streaming e o som é bem ruim. Ele dá uma compactada? O que que é? Super, super. Ele compacta já na fonte, né? Que é para transformar em um arquivo mais leve para caber lá nos servidores. Entendi. E na hora do streaming, na transmissão mesmo... Ainda dá mais uma cagada. Depende se você seleciona lá, mas o melhor que você selecionar para um Wi-Fi muito bom é ruim. É mesmo? É. E esse é um presente útil aí, é seu livro? Esse é um presente... Não sei. É útil, claro. Talvez seja útil, talvez seja inútil. Está na câmera de cima aí, Paquito? Eu já lancei faz um tempo, 30 anos de música. Quando que você lançou? Faz uns 3, 4 anos. Ah, tá, tá. Mas agora já... 30 anos de música? É, agora já estou para os 34 aí, né? Você começa com quando? Começa quando a trabalhar com música? Eu conto profissionalmente, assim, em 17 anos eu gravei um disco. É. E eu tenho 52, né? Então já vai para 35. Você é de 70 ou 69? 69. 69. Você é de que ano? Eu sou de 70, mas eu tenho 39. É um caso meio estranho. Eu tenho 39 anos, cara. Eu não sei o que acontece. Você é aquela cama que você dorme lá. É, mas eu sou de 70, então a gente é da mesma época, cara. Você cresceu onde? Zona Norte de São Paulo. Zona Norte? Lá para... Santana. Santana? Santana. E o que você pegou de lance de brincar na rua? Porque você usou do ABC, eu cresci no ABC. Jogava bola na rua. Jogava bola na rua, taco. Tac. Pirava pipa. Três para trás, entrega o taco. Entrega o taco, tudo aquilo. Pirava pipa, eu adorava. Cortante, fazer cortante. Você tinha aquele negócio também no seu bairro de o pessoal colocar o cerol de um poste até outro para passar? Eu fazia isso todo o tempo. Ficava em vão, legal para caramba. Fazer rabiola com saco plástico. Saco plástico, dobradinho, cortava ali. Cara, eu fui... Saco plástico com o jornal. Saco plástico era melhor. O jornal ficava pesado. Exato, exato. Eu empinei outro dia, eu empinei pipa, cara. Eu comprei umas pipa no Mercado Livre. Meu irmão ADV. Não, a gente pegava bambu e fazia. Eu fazia, eu fazia também. Eu afiava bambu, varetinha, fazia armação e tal. Eu gostava de empinar pipa. Eu gosto ainda. É, então, eu vou até comprar para o meu filho. Então, meu filho está com cinco anos, agora vou comprar para ele. Só que agora você vai no Mercado Livre, lá tem a pipa, a rabiola, a linha. Tem tudo. Pô, muito mais fácil. Muito mais fácil. Tem a linha que corta, tem a linha que não corta. Porque é proibido, acho que a linha que corta. Claro, né? Os caras vendem ainda. Motoqueiro, a gente escuta a história pelo menos. É que na nossa época não tinha motoboy, não tinha tanta moto. Não, e a gente soltava de terreno baldio. É, mas hoje em dia é perigoso. Jogava também bolinha de gude. Claro, carrinho de rolemã. Eu fiz tudo isso aí, meu. De perder tampão de dedo no futebol. A gente é da mesma época, né? A gente é raiz, né? De meteorite que ardia ainda. Meteorite que ardia, porra. Apanhava da mãe pra caramba. Apanhava da mãe. Passava vergonha quando a mãe chamava. Vem pra... Ah, mas tá todo mundo aqui. Você não é todo mundo. Vem pra dentro, não é? Todo mundo jogando bola e você tinha que entrar. Minha mãe era muito... Minha mãe é brava ainda. Minha mãe me batia de cabo de vassoura, cara. Minha mãe esteve aqui no dia das mães. Ela disse que não batia. E eu falei, quem apanha, não esquece. Quem bate, esquece. Minha mãe lançava a Havaiana. Cara, ela tinha uma pontaria. É foda. Não é? A mãe daquela época não tinha paciência. Ela batia com o que tivesse na mão, né? Acho que era melhor, né? Eu acho que era melhor. Cara, e é... A gente fala isso, às vezes as pessoas falam. Não, mas o que é isso? Não, cara. Não tenho nenhum tipo de trauma por causa disso. Zero trauma. A gente sabia que era porque ela não tinha tempo. Minha mãe trabalhava. É porque aprontou, né? A gente sabia que é porque merecia. Exatamente. A gente apanhava. A gente fez apanhava. Que legal. E a música entra pra você como, cara? O que você escutava nessa época de moleque? Cara, nessa época, assim... Eu tinha um tio que morava com a minha mãe. Um tio mais novo, assim, sabe? Temporão. Que era como se fosse meu irmão mais velho. E o cara era roqueirão. Ouvia todo esse rock clássico. A Deep Purple, Led Zeppelin, Rush, Pink Floyd, Black Sabbath. E eu ouvia isso e ele montou uma banda. O cara tocava. Tinha um piano na minha casa. Eu não sei porque tinha esse piano na minha casa. Um piano daquele de armário. Eu sei. E ele nunca estudou, mas ele tocava pra cacete. Então eu ficava vendo ele tocar. Aí juntava ele com o primo meu, os amigos. Tinha meio que uma banda. Não era de garagem. Era numa lavanderia, assim. Que ficava fora da casa. A gente não tinha garagem na casa. E eu ficava vendo o tio Flávio ali fazendo som. E eu queria ser o tio Flávio, né, cara? Eu tinha seis, sete anos de idade. Eu ficava maravilhado com o som. Com os caras tocando. E era uma época que todo mundo queria ter uma banda, né? Não é que nem hoje que o pessoal quer ser youtuber ou outras coisas lá. Ah, eu acho que a gente só tinha isso, né? Só tinha isso. Não tinha grandes coisas de atrativo. Ou jogador de futebol ou banda, né? É. E eu queria realmente tocar. Eu queria aprender a tocar. Aí comecei a tocar um pouco de bateria. Aí pegava... Você foi fazer aula e tal? Não. Não. Eu tocava meio com os caras ali, né? Eu ia aprendendo meio que o baterista me ensinava um pouco. Aí o baterista faltava muito nos ensaios. Eu ia me virando ali pra poder fazer uma levada pros caras poderem ensaiar. E aí depois eu fui melhorando na bateria. Isso a gente falou de quantos anos você tinha? Puta, tinha entre sete e dez. Nossa, novinho já. Novinho, bem garotinho, assim. Tocava guitarra, tocava violão, que o violão tinha na minha casa. Entendi. Então eu ficava tocando violão. Mas seus pais não tem nada a ver? Era outra... Não. Meu pai e minha mãe não tinham nada a ver. Eles trabalhavam com o quê? Meu pai tinha uma loja de alto peça e uma oficina mecânica. E sua mãe? Aqui no... Minha mãe era costureira. Entendi. Aqui no Brás. Minha mãe chegou a... Minha mãe, eu acho que ela aprendeu o piano, então ela dava umas aulinhas muito primárias. E ela me ajudava em ensaiar. Tinha uma amiga dela que depois eu falei, ah, eu quero fazer aula de piano. Entendi. Aí ela arrumou uma amiga que dava aula de piano e eu comecei a fazer as primeiras aulinhas no piano. E foi o instrumento que realmente eu estudei. Foi piano. Depois eu estudei no municipal aqui em São Paulo. Ah, é? Aí pra valer. Mas aí já com uns 16 pra 17 anos e tal. Mas a ideia era ter uma banda? É, de garoto era ter uma banda. Aí eu tocava, fui tocar o Bexiga, fazia umas coisas assim. E depois de um tempo... Mas com eles ou a sua bandinha? Com vários. Ah, é? Depois com vários. Depois eu tocava com todo mundo. Eu nunca tive uma banda fixa. Entendi. Tinha essa banda que era o Carne de Vaca, que era do meu tio. A banda se chama Carne de Vaca. Maravilhoso. Carne de Vaca. Bem anos 70. É, total. Carne de Vaca. Carne de Vaca. Carne de Vaca. Você toca só as coisas que todo mundo toca. É muito Carne de Vaca. Aí tocava com Carne de Vaca, que era uma coisa muito... Mas tinha música autoral também? Onde só tocava o cover? Tinha música autoral, mas acho que não tinha letra. Era uma coisa assim meio progressiva, assim, né? Entendi. Eram os malucão, né, cara? Eram os malucão da época. E eu era o mais novinho ali. Mas aí depois disso, meu pai me levou pra trabalhar na Autopeças. E tinha também ali a oficina mecânica. Então eu tive um convívio muito grande com esse mundo. Ah, é? E eu peguei um gosto muito grande pro carro, né? Eu gosto de carro, gosto de automóveis. Você entende? Você entendo, sem mexer. Até agora eu tô correndo de carro. Eu fui correr de carro agora depois de velho. Eu vi uma foto sua. É, fui lá. Mas de agora ou é uma coisa? De agora, de agora. De agora. Começou na pandemia, que foi quando eu tive tempo, né? Caramba, velho. E você tem jeito pra coisa? Você viu que você... Ah, eu tenho jeito do cara que tem 50 anos e tá começando agora, né? Mas eu tô falando isso porque eu fui pra, sei lá, Las Vegas numa viagem. Que negócio lá? Sim, aquela pista que a Lugos tava lá. É, exatamente. Aí me deram lá, vai dirigir um, sei lá, acho que foi um Porsche. Um Lamborghini, Porsche. E você vai com o carinha do lado, eu acho que ele tem, se não me engano, ele tem um freio lá, né? Pra você não fazer merda com os carros lá. É, com certeza. E aí o cara falando, você freia muito depois do que o senso de sobrevivência falaria pra... Eu freava, eu falava, não, pode acelerar. E aí você fica com aquele cagasso, porque você tá lá e fala, não vai dar tempo de frear. Aí ele fala, pode frear. Aí você freia logo perto da curva. É demais, né? Cara, aquele negócio é muito... É demais, é demais. É muita adrenalina, é muito legal, cara. É, tô me dedicando, mas o lance meu, assim, é a música. Isso é um hobby, né? Que eu arrumei agora, né? Mas aí foi isso. Trampando lá com ele. Trampando lá com ele. Mas até que, aí eu comecei a fazer música e eu sempre queria gravar um disco. O cara que faz música, o sonho é, não, cara, eu quero gravar um álbum, eu quero gravar. Mas você escrevia música, não? Você era esse cara de música? Aí no meio dessa história do rock and roll clássico, eu comecei a ouvir James Brown. Aí eu comecei a ouvir a black music da época. Aí tinha o Chic, o Cool and the Gang, eu comecei a ouvir essa soul music. E aí eu queria tocar esse tipo de música, mas a galera que eu conhecia não queria tocar esse tipo de música, porque existia um preconceito forte naquela época. Tipo assim, não, a gente tem que tocar rock, essa é música de Negão, a gente não pode tocar esse som e tal. E eles queriam tocar o quê? O rock? E eu queria tocar esse som. Eles queriam tocar o rock clássico. Eu já tinha enjoado do rock real, assim. Já tinha uma vivência, muitos anos no rock, eu apaixonei pelo som. E aqui no Brasil, quem estava fazendo isso? O Tim Maia já estava? Ah, o Tim Maia, mas eu nem tinha referência, cara. Porque tinha tipo assim, Secos e Molhados, Rita Lee, era a época do rock, dessa coisa MPB, né? Chico Buarque e tal, que minha mãe ouvia toda a MPB. Mas eu queria tocar a black music. Aí a black music evoluiu para o rap. Aí eu falei, eu quero fazer rap. É mesmo? Aí eu encontrei um amigo que também gostava de rap. E aí a gente conseguiu gravar uma demo, etc. Fizemos um disco de rap. Então o primeiro disco de rap lançado no Brasil é eu e o Nando. Quando isso? Henrique e Nando. É, 88. Caramba, velho. 87, 88. Muito, é. É aí que eu comecei. Mas você que escreveu? É, eu escrevia, cantava, fazia os arranjos. E falava sobre o quê? Cara, as letras eram meio ruim. As letras eram ruins. Porque a gente não tinha... Que referência que você tinha, né? A gente não tinha referência de rap. A gente falava umas coisas meio... Sei lá, falava de coisas do dia a dia, assim. Mas não com o approach certo do rap. Que, na minha opinião, tem que ser um approach mais social. Mais contestador e tal, né? Que agora até já virou para outra coisa. Agora já virou para um papo meio sexo e tal. Mas aquele lado, assim... Antes dos racionais, né? Que... Aí tanto que quando eu comecei a ouvir esses mais... Esses raps, eu falei, puta, era isso que eu deveria ter feito. Mas aí eu já estava na outra parada. Aí depois do disco, eu fui trabalhar na rádio Jovem Pan. Mas esse disco, você banca? Como que é? Não, eu fui contratado, cara. É mesmo? Porra. Mas como que foi o papo? Como que chegou no... Puta, isso é uma história muito legal. Primeiro a gente fez uma demo. Demo você fazia como? Era na época? A gente precisava ir no estúdio. Precisava alugar o estúdio. E é caro, né? É caro. Mas a gente descobriu um estúdio perto da Avenida Imirim, ali na Zona Norte. E a gente foi lá, conseguimos juntar uma graninha, vamos alugar três horas o estúdio. O dono do estúdio era o Renato Figueiredo, baixista da Rita Lee. Tocava no Tutti Frutti. Aí a gente foi lá, vamos gravar rap. Os caras ficaram zoando a gente. Falei assim, mas isso aí não é música? O que é isso aí, cara? Primeiro a gente falou que era riquinando. Os caras falaram, pô, dupla sertaneja. Dupla sertaneja, claro. Riquinando muito dupla sertaneja. Não era sertaneja. A gente foi lá gravar a demo do rap. Foi a primeira vez que eu vi um microfone inóimo. Então aí fizemos amizade com os caras. A gente tinha uma bateria eletrônica e o Nando tinha um teclado que dava para fazer uma sequência. Fizemos umas bases tosca. Gravamos em três horas ali, que foi o que o nosso dinheiro deu para pagar. E aí eu cheguei para o Renato Figueiredo. Falei, Renato, meu, dá uma dica para a gente. Para quem a gente pode mostrar essa daqui? Que a gente achava que era tipo o negócio mais maravilhoso do mundo, né? Para quem a gente pode mostrar? Ele falou, ó, meu, o cara que está mandando no mercado aí é um tal de Arnaldo Sacomani. Falei, porra, beleza. Ele é diretor de gravadora, é amigo de todo mundo e ainda tem um programa na rádio. Ele é diretor da Rádio Jovem Pan. Falei, beleza, vou lá levar para esse cara. Meu, então vai que ele faz um programa ao vivo todo domingo. A partir das sete da noite, o programa chamava Toque Geral. Era um programa que o Arnaldo ficava dando uns recadinhos assim, né? Aí eu e o Nando pegamos aqui o busão, vamos lá para a Paulista. Era umas fitas cassete? Era uma fita cassete. Uma fita cassete com três músicas. Vamos levar para o Arnaldo. Aí chegamos lá no... Sem marcar nada. Sem marcar nada. Chegamos no domingo, o cara está lá ao vivo, vou lá. Tipo, você está gravando aqui ao vivo, chega um cara aqui para te entregar um negócio. Mas aí eu cheguei lá, falei com a recepcionista, ó, quero falar com o Arnaldo Sacomani. Quem quer falar com ele? É o Rick. Ah, é o Rick? Pera um minutinho. Ah, pode entrar. Ah, sim? Porra, o cara é gente boa. É. Vamos entrar nesse negócio. Nossa. Aí entramos no prédio e tal, subimos, a mocinha que estava lá levou a gente até o estúdio. Aí o Arnaldo estava de... A gente entrou assim, eu lembro como se fosse hoje, cara. O Arnaldo estava aqui falando, ó, pô, ele ainda mandou um recado, não sei o que. Aí ele virou. Ele falou assim, né? Ele falou, eu sou o Rick. Ele, puta, eu pensei que era outro Rick. O cara deu uma puta sorte. Que sorte de o cara... Uma puta sorte de... O cara confundiu. Eu falei, não, eu queria te entregar uma demo. Mas aí ele foi super legal. Ele falou, ah, daí legal, como é que eu sou? Eu falei, é rap. Ele, pô, que legal, é rap e tal. Beleza. E aí fomos embora, domingo à noite. Vocês eram muito sem noção. Pensa bem, cara. Não, a gente era o que tem que ser todo artista novo. Tem que ser, né? Tem que ser, que é iludido. Se você não for iludido... A palavra é... Mas você não é iludido? Total. Eu sou iludido até hoje. Tem que acreditar muito. Se você não acreditar naquilo que não é provável... Não, e se você não passar essa confiança de que você acredita pra pessoa... Não vai rolar. Se nem o cara tá acreditando... Exato, cara. Pensa, a primeira vez que você quis fazer alguma coisa, você é o iludido. Aquela paixão, aquela vontade de dar... É, é aquela coisa de você... É uma certeza de que vai dar certo, que você não sabe de onde tira, né? É, você tem que ser um pouco ingênuo e acreditar. Eu fui na ingenuidade que o cara ia me atender. Cheguei lá, o cara atendeu. Se eu não tivesse ingenuidade, eu ia pensar... Puta, o cara nunca vai me atender. Não, se perguntasse pra alguém... Não, nem vai, cara. Não teria ido. Manda uma carta, sei lá o que, na época, né? É, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que estimular até na molecada, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas... Não esperar acontecer. É, às vezes tentam tirar isso da molecada. Mas eu acho que tem que estimular. Você tem que ir lá, cara, e acreditar na sua doideira. Tem que ir lá. E aí, o Arnaldo... Aí na segunda-feira, acordo, tô de manhã mexendo lá nos meus teclados, tocando piano. Que aí eu já morava num outro lugar, já tinha um pouquinho mais de equipamento. Não era grandes coisas, não. Você foi pra onde? Ainda a Zona Norte? É, eu morava no... Eu lembro, quando aconteceu isso, eu morava na Engenheiro Giambuf, no Travessa da Santa Inês. Tá. Ainda era a Zona Norte. Eu sou o ZN, 100%. Aí, tô lá, sei lá, 10 horas da manhã, minha mãe grita. Ricardo, telefone! Quem é, mãe? É um tal de Arnaldo! Putz, grito, bicho. Eu fiquei gelado, emocionado, nervoso. É aquele telefone fixo ainda. Eu lembro de eu pegando o telefone cinzinha com aquele disco, eu gravei aquilo lá. Aquele tipo de telefone, né? É, tipo esse, mas era o mais compridinho. Ah, sei, sei, sei. É aquele que ficava... Retangular. Que podia colocar na parede, eu sei qual que é. É, mas não tava na parede, tava na cozinha da minha casa. Pegou lá. Eu lembro do telefone, ela... Ô, meu, achei do caralho a fita, pô. Vocês podem vir aqui hoje à tarde? No estúdio Transamérica. Cara, aí eu fui no estúdio Transamérica e eu, Nando, né, meu? A gente foi tremendo pra caramba. Ele tava gravando alguma... O Capital Inicial tava gravando e tava ele, o Bozo Barretti e o Frank Arduini. Mano. E aí, cara, o cara curtiu e aí ele falou, vou arrumar um gravador pra vocês. Gravamos um disco e aí foi embora. Que doideira, cara. Então aí você grava esse disco. Ele tem alguma repercussão? Como que foi? Não, mas durante a gravação do disco, a gente gravou o disco nos estúdios da Som Livre, que é aqui na Barra Funda. Não tem mais esse estúdio. A Som Livre era ali na Barra Funda, a RG era atrás, que eram duas gravadoras coligadas. E o estúdio era muito legal. Então, cara, quando a gente chegou no estúdio, era tipo, cara, realização do sonho que a gente nem tinha tido, né? O capital gravando. É, tamo no estúdio da Som Livre gravando o nosso disco. Aí, o pessoal da gravadora contratou o Fábio Gasparini, que ele tinha um monte de teclado, queria fazer os sequências pra gente. A gente começou a programar nas coisas do Fábio e tal, e aí, meu, a gente saiu super bem, porque eu peguei os manuals do cara ali tudo. Aí eu comecei a desenrolar os timbres e o caramba, a gente fez umas puta bases. Tanto que você ouviu o disco do Rick Nando? Tem no YouTube, quem quiser ouvir, se liga aí no YouTube. No Spotify não tem? Não, no Spotify não tem, mas no YouTube tem. No YouTube acha, tá. Ali, você vai ver que as bases eram muito boas. Então, tem um puta som. Pra época, cara, é muito uma revolução. É um puta som. Até hoje eu falo, caramba, a gente era bem louco mesmo na época. E as letras não eram tão legais, porque, cara, eu nem sabia fazer rap, não tinha muita referência, então não era legal. Mas durante a gravação, os caras viram que eu tinha um puta talento pra tocar, pra fazer arranjo, pra produzir. E aí, depois que saiu o disco, eu meio que, puta, nem quero mais fazer isso. Aí o Arnaldo começou a me aproveitar pra fazer arranjo e produzir outros artistas. É mesmo? Então o Arnaldo é tipo assim, o cara é meu padrinho, meu pai. Tipo, o cara que eu mais tenho agradecimento na vida por eu ter tido uma chance. O cara me deu uma chance e sempre me incentivou. É mesmo? É. E você tava com quantos anos, mais ou menos, aí? Quando eu gravei o disco, eu tinha 17, aí eu tinha 17, 18. E aí você começa a produzir em parceria com outros produtores? Ou ele já te dá alguma coisa? Eu era o arranjador e eu produzia meio que pro Arnaldo Sacomani e pro Marco Antônio Galvão, que era o diretor da RGF. Eu sou meio ignorante de música, o Lenny manja mais, mas explica como que é esse trabalho de estúdio. Quem faz o quê, assim? Eu tenho uma banda e vou gravar. O que você fazia? Se você tem uma banda, eu não fazia grandes coisas. É? É, o máximo que eu fazia era fazer umas programações, você queria uma bateria eletrônica. Mas se eu sou só cantor aí... Se você queria um teclado, beleza. Mas, por exemplo, a primeira produção minha que eu fiz praticamente tudo foi uma música pro Atchim Espirro, que era uma dupla de palhaços. Olha só, né? Olha... Que bombou. Que bombou. Não, bombou demais, cara. Foi disco de ouro. Então ali eu ganhei muita moral, porque os caras falavam... Aí eu fiz uma placa luminosa. Que também bombou. A música foi pra novela. Bombou. Mas, por exemplo, no trabalho do Placa, o que você fez? Eles eram uma banda que tocava pra caramba, mas eu ajudei a construir o arranjo. Fiz algumas coisas... O que é arranjo? Desculpa aí, Dio. Arranjo é você saber que ritmo vai ter a bateria, que notas vão ter no baixo. Porque a banda chega já com a letra e com a melodia, certo? Ou não? Às vezes o compositor que traz e a banda que vai fazer o arranjo. Tá. O Placa, os caras eram excelentes músicos, excelentes arranjadores. Mas eles tinham uma visão de músico. Entendi. E eu tinha uma visão muito moderna pra ela. Mais mercadológica. Não, eu tinha visão moderna. Moderna em que sentido, assim? Eu era o inovador da época. Ah, tá. Então, assim, eu tinha as coisas mais eletrônicas, as influências do eletrônico, do hip-hop. Que tava começando, né? Da dance music. Era o começo. A bateria eletrônica tava começando? Exatamente. Ah, lembro bem essa época. Eu era um bom programador de bateria. Então, a gente misturou a musicalidade do Placa Luminosa com a minha musicalidade, que era contemporânea pra época. E aí saíram algumas músicas que fizeram muito sucesso. Qual que... Cara, tinha uma que era... Amo você, fica comigo. Olha só. É, isso aí... Essa bombou, essa música aí. Porra, pra caramba. Mas eu trabalhei no disco inteiro. Então, assim, eu dava pitaco numas coisas. E os caras do Placa... E você, moleque, e os caras ouvindo você? Moleque. Mas os caras muito gente boa. Olha que legal. Os caras do Placa Luminosa eram uns músicos tão pica das galáxias que os caras não tinham preconceito. Pelo contrário. E outros. Os caras não vão ficar intimidados com o moleque. Os caras eram os caras. Os caras eram os caras. O melhor show que tinha no Brasil era o Placa Luminosa, com as puta bandas, o caralho, o Luizão na bateria. Os caras eram muito bons. Então, eu só fui um cara que foi somar ali. Sabe assim, você tá aqui e tem um moleque que fala... Puta, mexe aqui na cor da câmera. Você vê o cara faz rápido. Não é um cara que derruba o violão da parede. Não, não. Que isso. Isso aí é pecado. Não pode derruba o violão. O espelho da sete de ano de azar. Ele até saiu. Ele até saiu. Violão da setenta. Que legal. De cara, então, você já foi com uns caras feras. Dei sorte, né? Dei sorte. Também tinha talento. Tinha uma coisa nova. Foi um... Você foi aprendendo? Eu sempre fui gente boa, de conversar bem. E os moleques... E os caras ali, meu... Cara, a gente tava gravando no estúdio da Som Livre. No fundo da Som Livre era a Barra Funda. E tinha aquelas moças que trabalham. Sim, trabalho. Cara, eu vi... Cara, era uma puta bagunça ali com os caminhos. Mas eu era divertido. Aí eu meio que fiquei... Onde que era isso? Era perto do memorial? Onde que era, mais ou menos? Não, na Barra Funda, mais pra lá. Mais pra lá. Mais pra lá. Entre a ponte da Casa Verde e a ponte da Lapa, lá pra frente. Sei, sei, sei. Então era ali naquele lugarzinho que sabe que ali atrás tem uns caminhonetes. É, pode crer. Então era uma puta... Tipo assim, uma puta vibe. Tipo, você virava a madrugada trampando. É mesmo? Eu queria aprender tudo, cara. Eu não queria... Aí laguei a loja do meu pai. Exato, né? Aí fui deserdado pelo meu pai, né? Literalmente. Mas ele entendeu isso de começo? Entendeu porra nenhuma. Não, meu pai me... Vagabundo, vai trabalhar com música. Ficou puto. É, isso aí é coisa de vagabundo. Daí pra baixo. Cara, que... Mas já tava ganhando uma grana lá? Ah, pouco. Pouquinho. Mas eu queria fazer. Não tava tão preocupado assim com a grana, né? Fiz muita coisa de graça, tal. Mas eu... E aprendi também que, às vezes, uma oportunidade vale mais que dinheiro. Então eu ia lá e fazia os negócios de graça e ficava lá. E eu falava, cara, eu tô aqui, entendeu? E aí um trabalho puxou o outro. Placa, qual outro que você falou? Placa. Você lembra da Célia? Aquela cantora... Célia, não. Célia era uma cantora de bolera. Uma cantora foda da noite, assim. Jane Dubocchi. Jane Dubocchi. Rosana. Cara, eu fiz coisa pra cacete. O que pintava ela você fazia, não era... Não, eu era um arranjador. Na minha cabeça eu pensei assim, cara, eu vou ser um arranjador. Eu pensava assim, eu ouvia falar do Lincoln Olivetti. Eu falava assim, eu quero ser o Lincoln Olivetti quando eu for mais velho. Então meu sonho era aprender a fazer arranjos e ser um cara... Arranjador, produtor, sei lá, qualquer coisa do gênero. E qual é a diferença do arranjador por produtor, basicamente? O arranjador é o cara que é contratado pelo produtor, mas muitas vezes o produtor é também o arranjador. Ele pode acumular... E hoje em dia, meu, misturou tudo. Hoje em dia você fala assim, o cara é beatmaker. O que o cara faz? O cara faz tudo. Então hoje está difícil de entender a música. Mas nessa época ainda era meio separado. Era separado. Existia o cara que fazia os arranjos, o cara que executava os arranjos, o cara que copiava as partituras, que era o copista. Existia o cara que contratava os músicos profissionais, que era o arregimentador. Então eu era amigo do arregimentador, que era o seu Grimaldi, que me colocava nas fitas, entendeu? Entendi. Fala assim, puta, precisa de um tecladista? Vou chamar o Rick. Você tocava também? Tocava também. Ah, além de... Precisa tocar uns violinos no teclado. Eu ia lá, tinha uns truques de tocar. Eu ia lá e tocava. Você fazia também? Fazia, fazia. Fazia tudo, fazia tudo, tudo. Acabou fazendo tudo. Até hoje eu faço, né? Na verdade, não mudou nada. É, o que precisa você faz. É, o que precisa você faz. Que é o ideal, né? É o ideal? Saber fazer tudo. Ideal, é sempre... Deu merda ou tipo... Tem uma independência, saca? Tem uma independência pra você não depender de ninguém, se não você está furido. E aí, cara, isso foi andando, foi andando. Eu resolvi que eu ia montar um estúdio, montei um estúdio no fundo do quintal, numa casa na Serra da Cantareira. Mas a ideia do estúdio era pra... Pra fazer o quê? Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Pra viver de música. Porque eu não trabalhava mais, fui mandado embora da loja, não dava pra voltar, né? E nessa época era muito caro o equipamento? Como que é que você montou? Era caríssimo e meu equipamento era precário. Meu estúdio tinha... Era no fundo de uma casa, era uma edícula. Então, assim, eu tinha... Eu fiz a acústica com forração, carpete. Sabe aquela carpete bem fininha? Sei, sei, sei. Colocou, colei nas paredes eu mesmo. Fiquei cheirando cola lá. Passei mal pra caramba. Chamei um amigo, a gente colocou uma divisória. Eu tinha um gravador de oito canais em fita, de um quarto de polegada. E uma mesa de som de doze canais, que só tinha grave agudo. E nesse estúdio, eu fui lá e botei anúncio no Primeira Mão. Lembra desse jornal? Nossa, cara. Eu lembro. Botei anúncio no Primeira Mão. Eu lembro do anúncio na televisão do Primeira Mão. O Primeira Mão era um jornal que você anunciava de graça. Não era a maçãzinha. É a maçãzinha. Você anunciava ali de graça. Era de graça? Era de graça, até X caracteres. Então, eu anunciava de graça e ficava esperando o telefone tocar. E aí tocava, eu fazia jingle, eu fazia vinhetas. Aí eu comecei a trabalhar pra gospel FM. Aí eu fazia as vinhetas da rádio. Fiz uns jingle, fiz o jingle da Mark Collor. Você tá zoando. O jingle da Mark Collor eu tô cantando, cara. Você tá zoando. Mark Collor. Etiquetas adesivas. Como que é? Cola. Quem sabe onde tem? Mark Collor no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. Esse era o rap que eu fazia. Cara, eu queria xingar esse cara que fez esse negócio. Que negócio não sai da cabeça, cara. É, eu fiz esse jingle, cara. Legal, cara. Tem mais de 30 anos, eu acho. Jingle é muito... Eu acho o trabalho de jingle muito foda, né, cara? Aí fiz jingle, vinheta pra rádio. Tinha um amigo meu, Ricardo Capriotti, que trabalha na Band hoje. Um puta locutor. Aí ele ia lá, fazia as locuções, fazia jingle, vinheta pra rádio. Eu fazia o que tava. Dava uma grana legal. Não dava jingle numa época? Ah, não dava não, cara. Eu lembro, esse jingle dá uma cola, eu cobri mil dólares. Sério? E os caras usam até hoje. Com o maior prazer. Seu Marcos Rossi, dono da... Mil dólares pra época, cara, deu pra comprar um reverb. Foi bom pra caramba. Todo dinheiro que eu ganhava, voltava pro estúdio. Então, foi legal pra caramba. O senhor Marcos Laquedona da Macola, sou amigo dele até hoje. Sim, o cara, um senhor muito bacana. E aí fui. Mas você começava a fazer contato com agência de publicidade também? Tentei, mas agência de publicidade cagava pra mim, cara. A agência de publicidade era os caras grandes, os caras que eram... O senhor Rodrigues tinha um estúdio forte? Tinha, ele era o Bala. Mas aí o meu estúdio, assim, eu fazia duas coisas. Eu alugava o meu estúdio, que era o trabalho do dia a dia. Entendi. E, eventualmente, um estúdio grande me chamava pra tocar uma música. Pra fazer um trabalho de programação. Entendi. Então, assim, como o meu trabalho... Ah, você não deixou de fazer isso, então? Não, é que o meu trabalho ali era muito esporádico. Não é que me chamavam todos os dias e eu tava gravando. Era assim. Não podia depender só disso. Não, uma vez por mês me chamava pra gravar um negócio. Ah, tá, tá. Ah, ganhava 200 cruzeiros. Sei lá que dinheiro que era na época. E, paralelamente a isso, eu falei, vou fazer um estúdio que eu alugava lá. Doze, qualquer coisa. Era muito barato. Doze dinheiros. E aí eu ficava trabalhando no dia a dia, só que aí começou a aparecer dupla sertaneja, começou a aparecer forró, começou a aparecer rock lá no meu estúdio. Ah, é? Porque eu botava isso na primeira mão, vinha gente pra caramba. Eu pegava a fita do cara com as músicas e, às vezes, o cara falava assim, ó, eu quero gravar, mas eu canto e eu tenho essas músicas, mas não tem como gravar. Aí eu programava a bateria, gravava baixo, tocava guitarra, fazia os TK, fazia tudo. Nossa, mano. Mas aí eu fui ganhando uma grana e fui pegando a puta experiência. Claro, né? Não, aí, meu, eu fiz um monte de coisa ruim e aí fui aprendendo a fazer direito. Vinha uns maestros independentes. Aí, se meu estúdio cresceu, eu aluguei a casa da frente. Aí ficou um estúdio de 24 canais. Aí, um belo dia, apareceu uma banda pra alugar o estúdio, que era Utopia. Que nome horrível, né? Utopia. Eles eram de lá da região ou não? Eles eram de Guarulhos. Ah, de Guarulhos. É perto. É perto, né? É perto. Eles falaram, foi pelo anúncio que eles vieram? Foi pelo anúncio. Ou indicação de alguém? Não, foi pelo anúncio. Pelo anúncio. E aí, qual foi o papo deles? E aí, vamos gravar. Eu ouvi as músicas, tá? Pô, aí eu já era um pouco mais experiente, assim, tal. Você tinha já ouvido pro que... É, eu já conhecia umas pessoas do mercado, tal. Aí o Dinho chegou pra mim e falou, pô, e aí, Rick? Esse rock aí, tal. Só que a gente já tava no final dos anos 80. Ah, tá aquela... Eu falava, meu, já todo mundo faz esse rock. Já foi, cara. Isso aí já era. O que era o rock deles, basicamente? Ah, era basicamente uma mistura de Ira, Capital Inicial e um pouco de Legião Urbana. Era uma mistura. Meio protesto, meio... É, um papo cabeça, assim, meio furado, assim. Não era legal, mas musicalmente era bom. É? Musicalmente era bom. Viu que já tinha uma qualidade lá. Mas a gente ficou muito amigo na gravação do disco do Utopia. Tanto que eles lançaram o disco, não deu em nada. Eles já tocavam, faziam show. Faziam show em Guarulhos. Ah, ele chegou a fazer como Utopia, então. É, independente. Eles lançaram, bancaram mil cópias, deram pra família, tentaram vender, não vendia nada. Mas a gente ficou amigo. Então o Dinho passou a cantar nos meus jingles. Aham. Entendeu? O Bento ia lá, gravava umas coisas pra mim. Aí eu já tava mais evoluído. Eu chamava músicos profissionais. O Leandro Learte, do Arte Popular, era o cara que gravava os cavaquinhos e violão de sete cordas nos sambas que eu produzia. Tinha o Fabinho, que era o percussionista do Negritude Júnior. Aí uma galera começando. Era a cena que viria a ser com os caras de sucesso. Mas a gente não tinha nenhum sucesso. A gente tava lá começando Nobody, né? Entendi. E aí, e qual foi essa chave que virou? Porque eles viram que não deu certo. Não, aí não deu certo, mas a gente continuou amigo. Vamos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu chamei um grande amigo meu, assim, que era quase amigo do amigo de infância, que é o Rodrigo Castanho, pra trabalhar no estúdio. A gente começou a fazer masterização. O que é masterização? Masterização é você pegar o som que já tá pronto, mixado, vamos dizer. Os canais todos separados. É, o cara junta tudo isso em dois canais. Na época eram dois canais. Hoje já tá 7.1.4. É? É, esse Dolby Atmos. É mesmo? É. Eu vi o 9.1.4. Eu não entendo essa coisa. Por que 9.1.4? O 1 é o subwoofer? O 1 é o subwoofer e o 4 é o espaço. É o que tá em cima da sua cabeça. Que doideira. Então, 7.1.4, que é o mais usual, são 7 caixas em volta, 360, 1 que é o subwoofer e 4 que ficam em cima pra te dar a sensação de tridimensional do som. O que é inteiro. Que você tem o pan, né? Ali na mesinha, você põe pra esquerda, pra direita ou põe no centro. Agora você tem um pan que é binaural. Que binaural significa isso aqui. É como se tivesse a sua cabeça e você pode pôr o som aqui, 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 aqui ou aqui. Aqui não dá pra pôr. É. Por isso que é 7.1.4 em cima. Entendi. Você não ouve o som do esôfago. Tem umas experiências com fone que você fica louco, né? É. Eu tô nesse... Hoje, eu saí de lá do fundo da rua Pedro, do fundo do quintal, e hoje eu tô montando um estúdio de Dolby Atmos e eu tô mixando já em Dolby Atmos e estudando isso. Então, eu tô nesse processo aí. Mas vamos chegar nisso. Então, vamos lá. Aí, qual é a ideia que você chegar no do Mamonas? Como que... Isso é quanto tempo depois? Então, aí o Rodrigo, que dividia comigo o estúdio... Sim. Essa época foi assim, né? A gente gravava 24 horas por dia. Fiquei três dias sem dormir. Cara, fiquei doente. Teve um puta perrengue no meio disso tudo. Mas um dia o Dinho falou, puta... O Dinho tinha trazido uma dupla sertaneja pra gente gravar pra ele ganhar um dinheiro que os caras iam pagar. E ele ia fazer o quê? Ele? Ele não ia fazer nada. Ele ia dar um percentual. Ele ia ganhar um dinheiro. Dá um percentual pra ele. Só que ele queria gravar um negócio pra tocar num churrasco. Ele falou, Rick, cara, eu vou... Era Sely e Campelo a dupla. Vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje, que tem um problema aqui, porque eu vou usar a noite pra gravar umas músicas aí pro churrasco, beleza? Eu falei, ah, beleza. Grava aí que eu tô preciso dormir. O Rodrigo ia ficar aí gravar com vocês. Aí ele gravou durante a noite. Eu cheguei de manhã. O Rodrigo Castanho, que trabalha comigo até hoje, ele tava careca. Tinha raspado o cabelo. Coisa de moleque. Aí cheguei lá, falei, aí, Rodrigo. Puta, meu Dinho, gravou uns negócios muito engraçados aí. Cara, puta, engraçado. Aí ele deu play pra mim num... Tipo esse aqui, assim, sabe? Sei, tô ligado. Um fita cassete. Ele tocou a música do Dinho. Aí eu ouvi Pelados em Santos e Robocop Gay. Mas num arranjo meio Reginaldo Rossi, assim, lento. Nossa. Mas era tão engraçada a letra, que aí me deu um estalo. Eu falei, cara... É porque é difícil imaginar hoje, porque já teve Mamonas. Mas na época devia ser uma coisa muito louca. Não, era bizarríssimo. Tipo, era um negócio estranho, mas muito engraçado. Entendi. Porque a letra era sensacional, né? E o Dinho era o cara do caralho, engraçado, que é divertido. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei... Se a gente misturar isso com o rock do Utopia, vai dar bom. De novo, na ingenuidade. Claro. Na ingenuidade. Porque o mercado não tava esperando uma coisa assim. Mas deu um estalo. Não sei de onde deu esse estalo. A coisa mais engraçada, mais próxima, seria o quê? O Traja Rigor, que tinha feito sucesso lá atrás? Mas era outra pegada, né? Cara, tinha o joelho de porco, né? É, língua de trapo. Língua de trapo. Tinha esses caras. A referência de humor era essa. Mas aí eu falei, pô... Liguei pro Dinho e falei, Dinho, cola aqui, meu. Aí eles vieram. A gente teve uma conversa na cozinha do estúdio. Que também eu lembro muito bem. Eu falando pra eles, ó... Se vocês misturarem essas letras com o rock do Utopia... E a gente fizer um disco inteiro, eu arrumo uma gravadora. O quê? Ingenuidade. Você deu uma trucada lá. Ingenuidade. Ingenuidade. Ah, eu me achava. Sabe assim? Eu vou conseguir. Eu tinha uma confiança no meu taco que ela não tinha muito embasamento, mas ajudava. Exato. E fazia as coisas acontecer. E eles acreditaram. Não, e eles sabiam que eu era amigo de uns caras influentes do mercado. Eu realmente era querido pras pessoas. Eu falei, meu, gravo uma puta demo aqui no estúdio. Essa música vai ficar do caralho. Eu vou mostrar pros caras. Boa. Eu não tava inventando nada. Eu tava acreditando de fato. E foi o que aconteceu. A gente gravou a demo. Quantas músicas? Quatro músicas. O Pelados. É, o Vira, que era do português. E o Jumento Celestino. Tá. Então eu fui as duas. Robocop Game. Tá. Aí eu falei, vou mandar pro Arnaldo Sacomani. Liguei pro Arnaldo. O Arnaldo... Cara, eu tinha tanta moral que o Arnaldo falou, não, eu vou aí no estúdio pra ouvir. Falei, vem aí. Aí o Arnaldo foi no Midas. Eu botei pro tocar. Ele falou, meu, isso é muito do caralho. Lindas do porra. Isso é legal pra caramba. O negócio já tava bem próximo do que foi? Já era o que foi. Ah, já era? Não foi regravado. O quê? Não, não foi regravado. Já era o que foi. Já era o que foi? É, nunca me perguntaram esse detalhe. Mas já era o que foi. A própria gravação. Mostrei pra ele. Ele mandou pra umas gravadoras e ficava me dando uns toques. Ó, fulano não gostou lá na Sony. Sei. Ah, chegou uma merda. Warner? Não, não quer. Os caras acharam interessante, mas estão com medo. E aí o cara da EMI, que era o João Augusto, ele falou pro meu, o cara quer ir aí pra ver se isso é de verdade. Porque os caras estavam achando que era uma armação tipo Siki Siki Sputnik. Ah, tá. Ah, o Rick inventou isso. Inventou pra uma banda que... Porque é muito bom. É. Eu falei, o cara achou muito bom e tá com medo que é mentira? Aí veio no estúdio, conheceu os caras e falou assim, não, mas eu quero ver um show pra ver se vocês são de verdade. Vocês são do underground mesmo. O Dinho falou, cara, mano... Não tem show. Não tem? Só o que nós fazemos é show no underground. Não tinha show do Mamor. Não tinha show do Mamor. Mas os caras tinham puta experiência de palco. Mas ainda não era Mamor, não tinha um nome. Nunca tinha feito show de Mamor. Não, mas não tinha nem... Quando você... Não, já era Mamor. Ah, quando você falou da fita, já era Mamor. Não, eu esqueci de um detalhe. Na cozinha eu falei, ó, só tem uma coisa. Não pode ser Utopia. Não pode ser Utopia, que esse nome é uma merda. Vamos arrumar outro nome. Aí na cozinha mesmo, o Samuel falou... Não, a gente podia pôr Mamor nas assassinas do espaço. Mamor nas assassinas do espaço. É. Aí tiramos o do espaço, né? Eu falei, ó, do espaço não precisa não, mas Mamor nas assassinas é legal. É. E aí ficou... E o cara foi lá, para ver se era de verdade. O cara foi lá... E o lance do show, como que vocês fizeram? Então, aí a gente armou um show no Lua Nua, que é onde eles já faziam show. Eles só tocaram o repertório e fizeram um monte de graça. Foram vestidos todos com uns tocas pelados, com uns discos de vinil na frente. Eu acho que eu vi essa foto, né? O japonês estava com CD. Cara, é um puto humor legal eles tinham, cara. Não, e o Dinho já tinha esse apresento de palco ou ele foi ganhando? Já tinha. Já era aquilo. Já tinha. Já era engraçado. Já era cara de pau. Já era divertido. Já estava tudo bem... A base já estava pronta. Nada ali foi criado. Entendi. Só que foi criado, foram as músicas, entendeu? E aí teve esse show. O cara pirou. Contratou o Mamor nas e o resto é... Mas ele já contratou, já apostando assim pra valer mesmo? Apostando. É? Apostando. E aí como que foi? Daí pra tocar em rádio e isso... Que foi muito rápido, né? Eu não sei esse gap. Foi rápido. Da gravação até o... Aí assim, a única coisa que o cara fez, ele foi mixar em Los Angeles. A minha mulher estava grávida, eu não fui na mixagem. Porque tinha que ser lá, era muito... Ah, eu sei lá se ele queria ganhar um dinheiro do estúdio lá na gringa. Sei lá. Deu uma melhoradinha, mas não foi grandes coisas. E ele levou minhas mixagens pro cara copiar minhas mixagens. Então foi de referência e tal. E o cara fez lá. É. Sei lá o que que ele foi passear em Los Angeles. Acho que ele ia curtir, sei lá. E levou os meninos pra mixar lá. Ficou um puta disco. Já era a gravação que a gente tinha feito. A gente gravou mais músicas aqui. E aí quando lançou, tem aquela história. Foi bater lá na 89 pra tocar. O Luiz Augusto, que é o diretor artístico que... Era o cara diretor artístico da 89 na época. Abraçou. Tocou a música e tipo... Vira. Foi a primeira, né? É. Em 24 horas já era a música mais pedida da rádio. E aí... Expluiu. E de lá foi desencadeando pras outras. Aí foi pras outras. E aí os caras queriam que eles tivessem um empresário. Eu falei, como assim empresário? Eu sou um empresário. Não tinha esse papo ainda de... Não. Você seria um empresário ou já tinha? Mais ou menos. Mas era natural, né? Só que eu não tinha experiência com empresário. Mas a gente se fechou e falou, não. Vamos lá. Vamos aí. Aí eu chamei um amigo meu pra me ajudar, que tinha uma estrutura boa, que era o Sammy. Da Sammy's Band. Que hoje é empresário da Gloria Group. É mesmo? É. É. É um puta irmão. E aí a gente começou... Tipo assim, o Sammy pegou desde o começo. E a gente foi desenvolvendo show. Eu cuidava mais da parte gravadora. Programa de televisão. Marketing. Ele cuidava do show. Logística. Venda de show. Essa coisa toda. Então, mas o louco é que eles tocaram na rádio, mas ninguém tinha visto eles e a performance deles. Quando foi a primeira performance em televisão que deu aquele... Então, a gente fez um programa de televisão antes mesmo da EMI ter contratado. É mesmo? Porque eu, quando a gente fez a demo, eu contratei uma conhecida que era a divulgadora de televisão. Porque eu falei, se as gravadoras não gostarem... Tipo de assessoria? É, de assessoria. Se as gravadoras não gostarem, eu vou tentar fazer uns programas de televisão, tentar tocar numa rádio e aí forçar uma gravadora a contratar. Então, eu tinha uma estratégia na minha cabeça. E aí, a gente foi no Jô Soares. Porque o Jô pirou na ideia. Vocês foram antes, então? Antes da gravadora contratar. Tanto que quando a gente foi, o cara da gravadora falou, não, vocês têm que assinar aqui logo o contrato. Senão, vocês vão aparecer na televisão, vai aparecer um monte de gravador e eu vou me ferrar. Não, te assina. Tudo bem. Olha que louco. E vocês foram quanto tempo antes, então, no Jô? Tudo isso aconteceu no prazo de três meses. Então, deve ter sido, tipo, um mês antes de assinar o contrato. Mas foi pro ar, então, antes? Foi pro ar. E aí? Foi bem o Jô? Porra, esses caras foram chapolinos, o Jô Soares, cara. É verdade. O Jô Soares se apaixonou, cara. Foi ali que tudo aconteceu. Eu lembro disso. Toca o Vira lá, né? Toca o Vira. E só o Vira ou... Só o Vira. Tocaram o Só o Vira. Mas a entrevista foi sensacional. O Jimmy imitando o Lula. Cara, os caras contando as histórias. Pô, eu vou rever isso daí, cara. Tem no YouTube, né? É mesmo, que legal. Foi muito boa a entrevista. Aí o Jô pirou, os diretores. Falaram, vocês têm que voltar e tal. Aí outra televisão, essa amiga minha falou, pô, a gente consegue fazer outros programas. E eu lembro que a gente foi fazer um programa à tarde, antes do Jô Soares, que é aquele Mulheres na TV, lembra? Tô ligado. Era com as duas? As duas. Com as duas apresentadoras. A gente fez o programa Mulheres e o Dinho deu o telefone pra shows. Aí começou a tocar o telefone no estúdio, só que metade falava, que legal, vocês são demais, metade xingava. Que ziz idiota na televisão. Os haters daquele tempo eram o telefone. O hater ligava na sonda. Eu lembro que o hater, uma mulher ligou assim, me xingou pra caramba. Eu falei, caramba. Porque ela achou que era... Era muita putaria, sei lá. Porque o Vira era meio, né? Total, né? Me passaram a mão da bunda, ainda não comi ninguém. Sei lá. Enfim, é os haters, né? Os haters. Mas foi, então foi esse caminho. Primeiro o Jô e depois a rádio. E aí começou aquele evento que era, né? É, aí bombou. E show grande? Qual foi o primeiro, assim, que você lembra? A gente teve um show num lugar que chamava Espaço Hollywood, aqui que era tipo Vila Madalena, se cabiam umas mil pessoas, que a música já tava estourada e não foi ninguém. Aí o Dinho até brincava. Galera, a gente falou que ia tocar no Hollywood, eles foram pros Estados Unidos. Por que você acha que não rolou, hein? Não tinha dado tempo de cair a ficha no público ainda. Mas o primeiro show grande foi interior de São Paulo, seja Campinas, talvez. E de venda de disco, quando que começou a vender pra cá? Pô, lançou vendendo pra cacete. Vendendo pra caramba. Lançou vendendo muito. Cara, na época que, assim, quando aconteceu o acidente, eles já tinham passado de um milhão de cópias. Eles são até hoje o recorde da indústria fonográfica brasileira. O disco que mais vendeu no primeiro lançamento. Ninguém vai passar os Mamonas, jamais. Não, agora nem tem mais essa indústria. Mas nem com a comparação do streaming com o disco, não chega nem perto. Não tem como, né? Porque era uma coisa de fenômeno mesmo, de todo mundo. Fenômeno. E não era uma música, eram todas, né? Cara, quantas músicas emplacaram aqui disso? Todas? Dez. O disco tinha treze, dez fizeram sucesso. Cara, todo lugar tocava, toda festa tocava. É, era... No carro, os caras tocando. Era reunir a galera e escutar, né? Era realmente uma coisa bem, bem grande. E você acompanhava? Como que era? Quando estourou... Acompanhava um pouco, viajava um pouco com ele. Mas você continuou com o seu trabalho ainda? Continuei com o meu trabalho no estúdio. E fiz uma amizade muito grande com os veículos, né? Fiz uma amizade muito grande com o pessoal da televisão, com os apresentadores. Eu era o cara que marcava, né? Entendi. Então, com o pessoal da gravadora. Então, depois que aconteceu o acidente, foi o momento que minha carreira... Eu tinha saído do zero e ido para o cem. Quando aconteceu o acidente, eu voltei para o zero. Exato. Então, foi... Deixa eu lembrar. Quanto tempo depois eles lançaram o disco que aconteceu o acidente? Oito meses. Só isso? Nossa, a carreira foi muito rápida. Então, que eles estouraram. Foi muito rápida. Oito meses... Eles não eram conhecidos e oito meses estava o Brasil inteiro falando deles. Eu lembro do Dinho falando comigo no telefone depois de um show. É, como foi para eles? Ele falou assim... Rick, você não sabe, meu. Eu sou a Xuxa. As crianças me amam. E era isso, né? Era isso. A criançada adorava os caras, cara. Eu lembro dele falando isso. Sabão... É, cracrá. Pô, cara, que legal. E teve também o lance disso, né? Como assim? É para criança, mas tem palavrão. Teve também esse lance, né? Ah, teve juiz proibindo na cidade que não podia tocar. Escolégio que se tocasse o cara era expulso. Tinha de tudo, né? E qual foi a conversa com eles? Eles nem sabiam o que estava por vir. Exato, né? Se fosse hoje, esquece, né? Mal sabiam eles. É, o cancelamento em série. Mal sabiam eles o que ia vir de putaria na música. Total, né? Os caras achavam que o Mamonas era ruim. E agora o funk. É, ouve aí umas coisas que tem agora. E para a cabeça deles, como que foi esse lance de sucesso? Foi bom, foi ótimo. Foi tudo tranquilo. Não deu tempo deles nem ficarem perdidos. Eles eram os mesmos caras. Não deu tempo nem de gastar o dinheiro, né? Não deu tempo de gastar nada. Gastou nada. Gastou nada. Gastou nada. Porque o contrato já foi bom? O primeiro contrato já foi? Foi um lixo. Ah, é? Não, o que a gente ganhava dinheiro era no show. No show a gente ganhava dinheiro. O contrato foi ruim? Foi ruim. Acho que se pagasse 8% de royalties era muito. Primeiro contrato você nem lê, cara. É, né? Primeiro contrato você assina. Não tinha essa. Não teve, ah, vamos examinar o contrato, ver se... Em show já estava... Mas show já estava ganhando. Mas o show deu bastante dinheiro. Quantos shows por semana? Cara, eles faziam, tipo, sei lá. Às vezes fazia dois shows um dia. Fazia, tipo, oito, nove shows por semana. E tinha uma época que eu cobrava 50, 60 mil dólares o show. E telefone trocando. A gente ganhou muito dinheiro. A gente ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Em oito meses a gente ganhou muito dinheiro. E era show aqui, aqui, aqui. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Chegou muita grana. Mas tem o tempo deles rodarem bastante? Você era show doito quanto é lugar. Todo, todo lugar. Porra. É só você bota no chat e fala assim, quem na cidade já teve mamões? Ah, é? Não tem uma que não foi. A gente fazia show doito quanto é lugar, meu. E aí depois começou essa história do jato, né? Que aí foi um contratante que, pra gente poder fazer show no Nordeste e Sudeste no mesmo dia, o cara contratou um jato. Aí a gente adorou. Porque o jato era muito legal. Mas como que é? O jato era alguém que... O contratante. Eu quero mamonas aqui amanhã. Eu falei, não dá, eu tenho show amanhã. Ah, o contratante. Não, depois eu trago eles de jato. Falei, beleza. Caramba. Aí a primeira vez que a gente pegou o jato, eu tava com eles. O negócio é tão legal, é tão rápido, você chega tão fácil nos lugares. Eu nunca andei de jato. Tipo... Não, é tipo o sonho. Você não tem que chegar check-in uma hora antes. Tem um check-in, mas vai um produtor antes, sabe? Faz o check-in, você passa, não pega a fila, não pega a cena. Libera. Que você fala, vou fazer um show no Nordeste. Duas horas depois você tá tocando lá em Salvador. Acabou o show meia-noite, duas horas da manhã você dormindo em casa. Os caras moravam em Guarulhos. Dá pra comparar. Aí você começa, entendeu? Com 5 horas. Começa a usar muito, né? E aí é que eu entendo todos os artistas, esse rolê que tem de o cara... Alguns faleceram depois, né? Que eu fiquei bastante chocado. É a Marília, o Gabriel Diniz. Aí você começa a ver que... Cara, você tem que avisar o artista. Mas eu não tinha experiência. Era pra eu estar no avião, entendeu? Era pra eu estar no avião. Era pra você estar no avião? Eu não tava porque eu tava muito cansado. E a gente ia pra Portugal no outro dia. Só por isso? Só por isso. Cara, eu não sabia disso. E a gente ia pra você estar, então. Era. Fala, putz, eu vou descansar porque depois a gente vai fazer uma turnê em Portugal e aí eu vou. E a gente vai viajar no outro dia. Era de sábado pra domingo, sexta-feira. Não lembro, mas no domingo a gente ia viajar pra Portugal, entendeu? E eu lembro dos vídeos deles falando, né? Aquela brincadeira, avião vai cair, alguma coisa assim, né? Que o pessoal fala, ah, é premonitório. Não, devia ser uma zoeira que os caras deviam fazer sempre, né? Não dá pra... Não sei falar sobre isso, cara. Porque a gente foi atropelado pelo sucesso e a gente não tem consciência quando a gente tá ali naquele meio, entendeu? Não dá pra... Mas recentemente, por exemplo, o Vitor Clay, o menino que fez o sol aí, tava estourado, começou a andar até aí, eu vi ele entrando no helicóptero. Na hora eu liguei pra ele, pro mandante, ele falou, meu, vocês não entrem, não vai, vocês não... Tava não sei aonde. Que? Eu falei, vocês não vão, vocês não, 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 não. E aí conversamos, os caras conscientes falaram, não, 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 vamos evitar isso aí, não vamos não, não vamos não. Porque é uma hora que o cara não dá conta, né? Porque assim, na hora que você tá estourando, cara, você vira um... É tipo, sabe, um barquinho de papel no oceano, cara. O negócio tá te levando no rio. E você vai, você vai, 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 vai. Só que nós estamos no Brasil. Sim, sim, sim. Então no Brasil tem muitas coisas que dão errado, né? É, você viu o do Chapecoense também. Muita coisa dá errado no Brasil. Então você precisa checar várias vezes antes. Não precisa entrar nessa avalanche do sucesso, entendeu? Porque não é um lugar que você fala, não, se o cara tem licença, se tá tudo ok, eu vou confiar numa... Infelizmente não é assim, né? Não, mas, cara, você vê a Marília Mendonça, pô, às vezes você... O avião tá tudo certo, mas às vezes o piloto tá cansado, o piloto não tá acostumado a pousar naquele avião. Naquele aeroporto. Porque o caso dos Mamonas foi isso. O cara remeteu pro lado errado. Como que foi a timeline do Mamonas? Que hora que era o voo? O show acabou, assim, tipo 10 da noite. Era um show cedo, porque Mamonas tinha muita criança e o show era cedo. Onde foi esse show? Brasília. E quando foi meia-noite, assim, o meu produtor ligou falando, cara, parece que o avião sumiu, tá? Já foi muito rápido. Então saíram... Saíram de Brasília... De Brasília, à noite... À noite, ia pousar em Guarulhos, mas por algum motivo precisou arremeter e tem que arremeter pro lado da cidade. O cara arremeteu pro lado da serra. Ele bateu na serra. Caramba, cara. Então, em Guarulhos, ele chegou a tocar o solo? É aquela remetida que nem toca? Não, não chegou. É aquela remetida que nem toca. E aí ele foi pro lado errado? Errado. E falou que tava voando visual. Então, na conversa com a torre, ele fala, tô voando visual. Mas o cara não pode tá voando visual em cima da serra da Cantareira à noite, entendeu? Que doido. Foi um erro muito básico. Foi um erro do cara. Pois é, mas... Não, já tinha voado com aquele piloto. Sabe? Talvez muita confiança. Não, cara, você nunca andou de jato. No dia que você andar, você vai entender o que eu tô falando. O jato é tudo muito rápido. É rápido. Quando você piscou, já era. É mesmo? Então, é um erro que, assim, não dá tempo. Você fala que é rápido porque, assim, levantou o voo e virou... Ele sobe, desce muito rápido, manobra muito rápido. É um avião pequeno e muito forte. Então, se o cara tá à noite aqui e vê uma parada, não dá nem tempo de reagir. Porque era visual. À noite... Ele falou que tava visual, né? Ele falou que tava voando visual. Não dá pra entender isso mesmo. É, já foi muito especulado isso. E você tava onde? Tava em Brasília? Tava em casa dormindo, deitando pra dormir. E aí recebe o telefone que sumiu. Tava em casa. A primeira notificação? É. Desapareceu. Aí eu já fiquei gelado. A gente começa a falar. Vai pro aeroporto, cadê? Não sei o quê. E a notícia vem? E vem a notícia, né? Quando que ela vem? Que caiu e tal. Sei lá, meia-noite, meia-noite e meia. Foi terrível, né, cara? Foi punk, cara. Foi punk, né? É uma coisa que eu acho que todo mundo lembra. Eu lembro quando eu recebi a notícia. Mamonas e Ayrton Senna, assim. Eu lembro bem essas duas. As pessoas. As pessoas realmente marcou a vida das pessoas, né? Pra mim foi... Cara, perdi meus amigos, sabe? Perdi tudo, né? É. Perdi tudo ali na hora, né? E aí, como que foi depois pra você? Depois disso? Cara, depois eu tive um momento, assim, que eu fiquei bem mal. Mas eu pensei, assim, cara, eu preciso batalhar pra fazer de novo. Porque se eu não fizer de novo, eu vou ser o cara de um sucesso só na vida inteira. Então aquilo me deu uma força do tipo, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo. E aí eu tava produzindo uma banda que chama Lagoa, que é uma banda que também fazia umas coisas meio engraçadas, mas é uma banda bem antiga, que eu e o Dinho já tínhamos visto o show do Lagoa, né? Lagoa 66. E aí eu tava produzindo essa banda pra EMI, que a EMI já tinha um trânsito melhor na gravadora, os caras gostaram do meu trabalho e tal. E aí o pessoal, o Tadeu Patola, que era o vocalista do Lagoa, falou, ó, tem um moleque aí que eu produzo, tá fazendo uma demo com ele, eles são bons, são lá de Santos, meu. É o Charlie Brown Jr. O quê? Aí eu ouvi o Charlie Brown, falei, puta, isso aqui dá pra cortar aqui. O que você ouviu? Eu ouviu, o couro vai comer com sete minutos, que depois virou pra dois e vinte, e aí eu trabalhei. Já tinha uma pegada já legal? Tinha, mas era inglês, misturado com rock, com sky, era confuso. Era confuso, mas aí eu e o Tadeu mexemos, ah, puta, o Tadeu fez um puta trabalho de, sabe, nos ensaios, eu tava nessa época já. E aí, paralelamente, o Aloysio Reis, que era o vice-presidente de marketing da EMI, ele se tornou o presidente da gravadora EMI. Esse Aloysio Reis era um cara que eu me dava muito bem em todo o processo de trabalho dos mamonas. E ele me curtia como artístico e como marketing. Entendi. Aí ele me contratou pra ser diretor artístico de uma nova divisão que tava sendo feita na EMI, que era a Virgin Records. Aí, puta, aí eu fui trabalhar na Virgin Records. Mas qual era a missão da Virgin? Era que tipo de artista? Artistas pop. Ah, é? Com a minha cara. Pô. Aí eu cheguei lá, tinha uns 15 artistas que não vendiam nada, mandei todo mundo embora. Contratei o Charlie Brown, contratei uns outros artistas e aí me transformei em executivo da gravadora. O Charlie, como que foi? Você trouxe pro estúdio e aí começou... O Charlie Brown foi a mesma história dos mamonas. Ah, é? O Charlie Brown foi assim, eu recebi a demo do Tadeu. Falei, vamos sentar aqui, Tadeu. Aí conversamos, pô, vamos cortar isso. Ah, acho que tinha duas músicas. Vamos cortar isso, cortar isso, me dá mais música e tal, não sei o quê. Aí ele foi trabalhando com os caras em estúdio de ensaio. Viemos pro Midas, gravamos junto, eu gravei a demo junto com ele. Já tinha o Midas? Não, não era o Midas. Eu falo o Midas, mas não era o Midas. Chama Bonadio Produções. É o estúdio lá da Serra da Cantareira, mesmo que eu gravei o Mamonas. Já existia o terreno do Midas. Entendi. Porque com o dinheiro dos Mamonas, eu comprei o terreno do Midas e juntei dinheiro pra começar a construir o prédio. Entendi. Aí, peguei esse trabalho do Charlie Brown Jr. junto com o Tadeu, fizemos quatro, cinco músicas, mas os caras tinham puta repertório. Já tinham bastante. Eles não tinham as músicas prontas, mas eles não eram o Charlie Brown ainda. Então, mas eles faziam show em Santos, assim, com... É, pouquíssimo. Mas fizeram dois, três shows. Ah, é? O Charlie Brown não existia, de fato. Não era uma banda... Ah, que pouca boca. Há três, quatro anos, uma banda já de sucesso. Não, era uma banda que tocava uns hardcore, tocava umas coisas assim. Fazia cover, talvez. É, fazia cover. Mas não era uma banda com repertório pronto. Aquele repertório foi desenvolvido durante o nosso trabalho. Inclusive, a gente fala, ó, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, vai mais aqui, vai mais ali. Normal, trabalho de produção. E eu, trabalhando na Virgin, falei, vou contratar os caras. Falei para o Tadeu e para os caras. Os caras ficaram felizes pra caramba. Então, agora, além da gente produzir uma gravadora, vamos ter uma gravadora. Aí, nesse processo, gravamos tudo lá no Bonadio Produções, mixamos lá e lançamos o primeiro disco do Charlie Brown já pela Virgin. Só que aconteceu o seguinte, existia naquela época uma vontade de se fazer a volta do CD single. Que era um formato de CD com duas, três músicas. E o Aloysio Reis, que era meu chefe, falou, ó, Rick, você está contratando essa banda? Essa banda é perfeita pra gente fazer um CD single. Pra testar. Eu falei, puta, meu. Se o CD single mica, os caras vão achar que a banda é ruim. Aí, falei, não, Aloysio, essa banda aqui, meu, tem uma proposta aí da Warner. Meti um louco lá. Falei, ó, se a gente não gravar o disco, eles vão pra Warner. Ah, não, não, você acha que a banda é boa? Acha. Não, então pode gravar o disco. O cara me deu o maior endosso. Aí, falei, porra, vamos gravar. Senão nem poderia rolar o disco, né? Não teria rolado. E aí, foi isso. E aí, emendei o Charlie Brown. Aí, virei o cara, né? E o Charlie Brown, logo de cara, já... Logo de cara. Já tinha... Coro vai comer. Primeira música. Eu lembro de eu ler... MTV já tinha. Já tinha. Porque eles... Pô, a MTV também deu um gás, né? Pra muita banda, não deu? Pra eles... Deu, mas de novo, o que foi decisivo pro Charlie Brown foi a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que era a Rádio Rock, e a 89 de São Paulo. Que compraram a ideia. Que compraram a briga. Só que, eu cheguei no Rio de Janeiro, fui falar... Já conhecia o Eduardo Andres, por causa do trabalho com os Mamonas, meu, né? Eduardo Andres era o diretor artístico da Rádio Cidade, Rádio Rock do Rio de Janeiro. Falei, meu, eu trouxe uma banda pra você. Foda, tá? Pô, Rick, vamos ouvir. Pum, botei lá. O cara falou, ah, legal. Mas aqui no Rio não vai dar pra tocar com esse meu aí, não. Você vai ter que mudar essa palavra. Meu, tu não sabe o que que é... Ah, é? Os caras do Charlie Brown... Meu... Eu falei, não tem nada a ver. Tinha um preconceito absurdo, né? Eu falei, Eduardo, não tem nada a ver, meu. Quando ele é paulista. Os caras são de Santos, eles nem são paulistas. É que eles são meio tu, meio xixi. É meio... Não, não vai dar. Falei, meu, vamos fazer uma coisa? Faz um teste. Você toca uma semana, se não der certo, eu mudo o meu. Ele falou, ah, tá bom. Não deu outra. Dois dias tocando a música mais pedida da rádio. Aí, meu, eu fiquei com uma puta moral, né? Aí eu falei, porra. E aqui no 89 também? Já no 89 também. Mas no 89, Luiz Augusto, o mesmo cara. O mesmo cara. O cara comprou a briga, tocou. Aí, o Luiz Augusto e a Luca. Tô ligado. Sabe a Luca? Claro, claro. Ela é minha madrinha de casamento, no meu segundo casamento. A gente ficou muito amigo. Ela é tipo minha irmã hoje, entendeu? Então assim, tipo... Aí você vai... Aí que acho que na tua vida também é assim. O profissional começa a se misturar com a sua vida pessoal. Você faz amigos de verdade. Você vê quem luta por você. Quem te dá uma chance e que realmente quer te ver bem. Os caras que estavam seus amigos enquanto estava todo mundo aí. Depois que os caras foram embora, o cara já não te atende mais. Então é uma maturidade, assim, né? Profissional. Mas eu muito jovem. Aí eu era diretor artístico da Virgin Records. Você estava com quantos anos aí? 27. Tá, ainda novo. Novo pra caramba. Aí o Aloysio um dia me chama pra um café da manhã aqui no Mofarrege e fala Rick, o João Paulo vai cair porque os gringos querem que ele saia. Eu quero que você seja o presidente da gravadora. Cara, eu tinha 27 pra 28 anos. Nossa, mano. Eu falei, tô dentro, vambora. Eu não sabia nada. Mas aí peguei um puto orçamento gigante. Aí comecei a mexer com muito dinheiro da gravadora. Como que funciona? Você tem um orçamento e você tem que decidir? Você faz o budget no começo do ano. Então, isso eu aprendi fazendo. Eu não tinha experiência. Você faz um orçamento no começo do ano e você faz um exercício de futurologia. Você vê todos os artistas que você tem e você coloca mês a mês quando vai ser o lançamento, quanto vai gastar de marketing, quanto vai render. Na época era vender disco, rendia o dinheiro. Hoje é streaming de um monte de lugar. E você tem embaixo uma linha que é o seu catálogo, que são as coisas antigas que continuam rendendo para sempre. Entendi. Então, eu fazia... Eu tinha um orçamento de... Eu lembro que era 18, 20 milhões de dólares por ano. Era muita grana. Pra mim, garoto... Porra! E eu ia cuidar do nacional e do internacional. Então, eu tinha... Por que o João Paulo foi demitido? Internacional era direitos, basicamente. Não, internacional a gente tinha que lançar os artistas fazidos a acontecer no Brasil. O João Paulo foi mandado embora porque Spice Girls não estava virando. Backstreet Boys não estava virando. Porra! E no mundo inteiro já... No mundo inteiro já estava virando e no Brasil não virando. Por isso que ele caiu. Entendi. E eu tinha uma relação muito boa com a mídia pop. Então, eu falei, porra, vou pegar esses gringos aí e vou estourar eles, mano. E aí, eu pegava, fazia o orçamento, que funciona assim, né? Tipo, eu estou contando uma parte mais técnica da gravadora. E você também coloca lá, ó. Vou contratar três artistas novos. X, Y, Z. Tem esse orçamento também. Sim, tem esse orçamento. Mas você não diz quem é o cara. Aí, um dia, eu estou aqui gravando um podcast e falo, pô, você não quer gravar um disco, Rogério? Pô, Vilhela, acho que se você gravar um disco aí de tango, vai dar bom. Entendi. Beleza, encaixa você nesse orçamento. Tem investimento, tem tudo. E você vai. Aí, no final das contas, o cara vai te cobrar pelo internacional. Não, e tudo que você colocou aqui do quanto vai vender... O cara vai te cobrar por isso e vai te cobrar por esses novos. O novo, é assim, você pega o dinheiro dos que dão dinheiro e joga nos que são novos. Aí, os caras me caram, no final do ano, o cara olha para você e fala assim, ah, você apostou em três, né? Nenhum virou nenhum. Aí, o cara fala, vamos ver o ano que vem. Ano que vem, você faz a mesma coisa, é técnico de futebol. Mas eu já era malandro, né? Então, era novo, mas eu já estava ali. Aí, eu contratava, dava certo. Aí, precisava fazer um orçamento. E os internacionais? Rolou? E os internacionais rolou demais, cara. Eu peguei... Quem você pegou? Ah, eu estourei o Backstreet Boys, as Spice Girls. Eu fiz remix sem ter autorização dos caras. Eu tocava lá, meu, botava música... Você acha que os caras vão saber o que está acontecendo aqui? Aí, depois, ó, fez sucesso. Aí, os gringos, eles querem que dá certo. É, claro. Aí, era tudo cheio de regra. Aí, eu falava, meu... Aí, eu lembro que o Tutinha, da Jovem Pan, ele falava, ó, toca as músicas aqui das Spice Girls. Ah, meu, mas eu quero uma música para botar no CD da revista. Que ele vendia um milhão de revistas. Eu lembro, cara. Eu quero uma música de graça só para vender revista com a música do Spice Girls. Se fosse pedir para o cara... Eu fui lá e assinei. Pode pôr. Nunca que os caras iam liberar, né? Os caras nunca iam liberar. Iam cobrar uma fortuna. Só que aí, aí, divulgava. Nossa, vendia muito essa revista, cara. Muito, muito. E aí, ele tocava para caralho na rádio. A rádio era gigante. Puta. E aí, o negócio ferveu. Eu lembro que uma vez eu fui negociar com a Lojas Americanas, junto com o meu diretor de vendas. A gente vendeu no lançamento do Spice One, que era, acho que, o segundo ou terceiro álbum das Spice. A gente vendeu só para a Lojas Americanas 500 mil discos assim, ó, na mesa. De cara, já 500 mil já são vendidos. De cara, platina dupla. Nossa, que delisão. Mas aí, no final do ano, do mesmo jeito que o cara te cobra, você tem um bônus. Como assim? Um bônus. Você tem um orçamento para fazer. Se você... Se tem 20 milhões de dólares, você vai ter que dar 20% de lucro no final do ano. Tá. Só que se você der 5, você ganha mais X. Se você der 30, você ganha 2X. Então, eu ganhava uns puta bônus. Entendi. Eu virei um cara que tinha moral na gravadora, né? Porra, que legal. Mas o lance do jabá, que todo mundo fala, tem parte do orçamento da gravadora que é realmente para tocar as músicas ou não? Qual é a verdade? Tem, mas não chama jabá, né? Como que chama? Ele chama promoção. Porque você... Mas jabá vem de onde? Esse nome, esse termo do jabá? Por diz... Olha, eu não sei se isso é verdade. Vou contar uma lenda que eu ouvi. Que muito antigamente, os divulgadores chegavam na rádio e falavam, toca pra mim. Não. Ah, vamos lá. Aí ia pagar um jabá pro cara, que é uma comida. Ah! E aí pagava um almoço pro cara. E aí o cara tocava. Então eu pago o jabá. Nossa! Pagava essa comida pitoresca aí, que eu não sei porquê o jabá. Sei lá onde surgiu. Aí um falava, vamos lá. É só pagar um jabá. É só pagar um churrasco. Podia chamar churrasco, entendeu? Podia chamar camarão. Exato. Vou ter que pagar camarão. Mas a promoção fazia parte do lançamento. Sim, dentro das linhas do marketing, você colocava videoclipe, foto, campanha de rua, street posters, que eram os lambi-lambi, tour support, que era bancar uns shows nas cidades. E tinha lá promoção em rádio. Porque você não paga um jabá. Você não pagava um jabá. O que você fazia era, cara... A rádio tem um espaço. Primeiro você chegava lá e convencia o cara que a música era boa. Se o cara não acreditasse na música... Ah, não tinha pagar e se o cara não gostaria, não toca. Não toca. Porque a primeira coisa que manda, ou mandava, não sei se hoje ainda manda, que mandava numa rádio é o Ibope. Entendi. E o cara tem 24 horas pra tocar X músicas. Não vai querer estragar. Se ele coloca o Vilela cantando tango na 97, que toca música eletrônica, o Ibope... Nada valia mais pra eles do que os anunciantes. Então, primeiro ele tinha que gostar da música. A música tinha que se enquadrar na programação. Rádio pop, rádio de rock... Exatamente. Tinha vários senãos e ainda chega e fala, agora tem a negociação. Investe aqui na rádio, compra 10, sei lá, 10 carros e põe aqui pra gente dar pros ouvintes. Ou trocava pro show, e o show fica pro cara. Tem um monte de possibilidades de negociação. Mas, dentro dessa negociação, tinha cara que fazia a coisa de o cara pegar o dinheiro e ferrar no bolso. Ele tava dando a volta na rádio. Nossa, mano. Mas o cara era o cara desonesto. Mas não é uma prática. A rádio nem sabia que o cara tava embolsando pra tocar aquilo. Então, assim, não é uma prática. Falando assim, ah, radialista, os caras pegam o jabá. Cara, às vezes é uma coisa oficial. Você tá pondo dinheiro na rádio, a rádio tá fazendo uma promoção, tá dando... Eu lembro que dava televisão, dava geladeira. Eu lembro que uma vez pra tocar uma música na Nativa, que era o começo da rádio Nativa, o cara falou assim, a gente vai dar um caminhão de prêmios pra um ouvinte. Era tipo o caminhão do Faustão. Nossa. Eu falei, caramba, vou ter que comprar um caminhão. Não, você vai reformar a casa do cara pra tocar tal música. Era o John Secada. John Secada. John Secada. Lembra disso, Lene? Pô. A música que ele gritava, dava umas nós. Eu falava, pô, preciso tocar o John Secada. Eu falava, puta, aí toca tirar dinheiro dos nacionais pra botar no John Secada. Entendi. Porque se eu não fizesse o John Secada, no outro ano o cara falava, corta aí do Charlie Brown. Tô ligado. Ah, puta, puta jogo normal. É business, cara. Mas Rick, e o lance de... Porque eu acho que você deve ter enfrentado isso várias vezes, por exemplo. Com Mamonas, com... Ah, minha rádio não toca esse tipo de música. Como se convence o cara que essa música pode virar nessa rádio que ele entendia que não era pra ele? O Charlie Brown no começo. Com argumentos, com imagens... Porque senão ficaria só... No show tá dando certo. É, 89 é só rock. Não, mas 89 é só rock. Até hoje. Não, eu sei, mas... Ah, toca no 89 porque é rock. Na minha rádio não vai virar rock, tem que ser mais pop. E aí? Aí você tinha que fazer uma coisa que a gente chamava de crossover. Eu começava na rádio rock, por exemplo, o Charlie Brown. Isso. Charlie Brown Jr. tocando no 89, um puta sucesso. Show indo bem e tal. Juntava um material de foto, tudo. Ele chegava lá na frente do Tutinha ou do Alexandre Vorusky, Marcelo Eduardo, quem quer que fosse na época. Chegava lá e falava, mano, tem que tocar o Charlie Brown. E o Tutinha não gosta de rock. Não? Não, não vou tocar o Charlie Brown, meu. Vou tocar o Planet... Ele falou isso pra mim. Vou tocar o Planet Ramp que é muito mais sucesso. Eu falei, não vai, cara. Tutinha, meu. O Charlie Brown é de São Paulo. O Charlie Brown é bom. Vai te fazer o Charlie Brown, o Charlie Brown, o Charlie Brown. Praia. Não. Aí um dia... Isso é uma história real. O Hélio lembra bem da história. O Hélio Leite, que trabalhava comigo até poucos anos, trabalhou 30 anos comigo. Mas era baixista da banda Lagoa. A banda não deu certo e virou meu diretor de marketing. Cheguei pro Tutinha e falei, Tutinha, vamos tocar o Charlie Brown e tal. Mostrei tudo. Falei pra ele, vou fazer uma versão pra você. Tá bom. Na época eu tocava a Dance Music. Fui lá, fiz um remix do Charlie Brown, do Coro Vai Comer. O Chorão ficou puto. Falei, fica quieto, Chorão. Depois você vai me agradecer. É. Imagina pro cara, né? É. Falei pra ele, fica quieto. Pô, o Rick, você vai comer a música. Falei, depois você vai me agradecer. E agradeceu. Mas cheguei lá, dei o remix pro Tutinha. O Alexandre Brusque falou, ah, dá pra tocar. Aí o Tutinha, ah, tá, vou tocar. Você tirou aquele... Eu quero comprar um... Aquela cara de... Eu quero comprar um carro, não sei o que, lá pra fazer um sorteio. Aqui tá bom. Falei, beleza. Era uma puta grana. Falei, tá fechado. Vamos fazer. Seria hoje, sei lá, 50, 60 pau mais. 50 mil reais hoje. Quer grana pra uma gravadora botar numa rádio só? Claro. Fui embora. Beleza, fechado. Aí vem a nota do carro, vem a nota não sei o que, a nota das coisas. E eu tinha... A gente tinha uma coisa que chamava Link, na época. Hoje chama Crowley. O que é? Que na época você tinha... Era um controle de quantas vezes a rádio tocou tua música. Era uma rádio escuta. Ficava um nego ouvindo a rádio. Nossa, o cara ia anotando. Tocou tá hora. Tocou tá hora, tocou tá hora, tocou tá hora. Aí eu só olhando e a música que nunca aqui tocava. Tipo de um clipe. Não tocava. Não tocava. Tocou uma vez. Aí a semana inteira eu não tocava. E eu só de olho no pano de rap. Pano de rap, pano de rap, pano de rap. Aí liguei pro Tutinha e falei, porra, Tutinha. Mas qual que era? O combinado tinha que tocar tantas vezes por dia ou não? Três vezes por dia. E só tocou uma? Tocou uma por semana. Nossa! Eu fiquei puto pra cacete. Aí o que aconteceu é que ele tinha um espaço pra tocar um nacional. Era ou o Charlie Brown ou o Planet Ramp. Não dava pra tocar os dois. Porque senão o público ia estranhar demais a rádio. O que é isso? A rádio tá vindo em 89, entendeu? Entendi. Aí quebrei um puta pau com ele no telefone. Rapiquei as notas. Enfiei no envelope e mandei o motorista levar pra ele. Você tá zoando? Porra, mano. Isso que o... Tá aqui? É. Aí ele me ligou bravo pra brigar. Eu mandei ele se fuder. Depois a gente ficou doente, pedi desculpa. Foi um negócio assim, armouro e ódio. Mas brigamos pra caralho e depois fizemos as pazes. Normal. Todo mundo no Mercado Amor já brigou com o Tutinha e já fez as pazes. Ele é um puta cara legal, mas é um cara difícil ao mesmo tempo. Não, o Felipe já vieram vir aqui. Eles processaram e depois estão trabalhando juntos de novo. É, é normal. Figura. Mas aí teve essa treta e aí o que eu fiz? Vou cercar a Jovem Pan pelas outras rádios. Como assim? Ah, tinha outras opções. Mas aí fui tocar na 97, fui tocar na 90... Ah, não tocou mesmo? Demorou. Mas depois teve que tocar de graça. Por quê? Porque virou um puta sucesso e ele era obrigado a tocar. Mas a versão mixada... Não, a versão original. Original. Aí depois ele se ferrou pra caramba. Caramba, que legal. Então, essa foi um... Mas é normal, né? É normal. Às vezes você... E o teu... E o trato com o Chorão, com o pessoal do Charlie Brown, como que foi? Era também uma amizade tipo o Mamonas ou era outra relação já? Cara, com o Chorão foi uma amizade até mais forte porque foram muitos anos, né? Quanto tempo? O Dinho era muito meu amigo, mas assim... O Chorão a gente viveu mal os momentos, bons momentos, mau momento de novo, bom momento, aí briga, aí puta, a gente nunca se desrespeitou. Todo mundo acha que eu tive uns puta pau com o Chorão, mas não tivemos. Era sempre a parte criativa. Na vez que a gente ia sair na porrada, ele falou, não, Riqui, não tem nada a ver a gente brigar. Chegou esse ponto? Chegou. É porque um dia ele tava gravando no meu estúdio e eu tava na Virgin Records, na gravadora. E ele tava puto com alguma coisa e ele pegou um microfone meu e tacou no chão. Porra. Aí um... O cara te ligou? O engenheiro meu ligou e falou, ó, o Chorão jogou o microfone no chão. Puto, eu peguei o carro e a gente ia sair na porrada. Que eu tava... Imagina. Cego de bronca, eu tava puto pra caralho. Mas aí ele falou, não, não, eu vou comprar outro microfone. Aí depois ele virou zoeira. Mô, o cara tem emoção, gente. Já veio no... Não brigamos nada, não brigamos. Nunca passou um e falou, seu filho da puta. Nunca houve isso. Nunca teve um chimo, nunca teve nada. E aí eu, sabe, eu tinha uma relação com o cara meio espiritual, assim, cara. Eu sonho com ele até hoje, sabe? Um cara, tipo, muito importante na minha vida. E ele tinha um temperamento muito forte, né? Uma coisa que é pra bem e pra mal, né? Pra criação é maravilhoso, mas pra vida também traz um peso, né? É, ele era um cara, assim, em conflito, pessoalmente, né? Era um cara muito bom, muito bacana, de um coração muito bom, que queria ajudar as pessoas, que de fato queria fazer tudo certo, mas era um explosivo. Às vezes ele tinha um pouco de... Achava que todo mundo queria passar ele pra trás. Um negócio de perseguição, como chama. É, talvez seja isso. Mas ele tinha um agradecimento muito grande por mim e eu tinha um carinho muito grande por ele, assim, sabe? Era familiar até. Então, nunca passou no limite tal, entendeu? Cara, eu me lembro do... Eu fui participar do Musicals, lembra do Musicals? Lembro, lembro. E o Chalibral tocando e eu, na época eu era desenhista, né? Eu fui pintando um quadro enquanto o Chalibral tocando. Eu lembro disso aí, eu lembro desse programa. Eu tava lá, cara. Era o Gastão, não era? Era o Gastão, eu pintando um quadro. Depois o quadro até... Eu lembro, eu lembro disso aí. Era na... Lá na... Cultura, será? Sesc Pompeia, talvez? Eu lembro de você pintando. Galera, cara, que louco. Não lembrava que era você. Não, e eu troquei ideia com o Chorão lá, a gente... Cara, que legal, cara. Então, assim, eu fiquei com muita... Me pesou talvez mais do que o Mamonas porque o Chalibral... É o que você falou. A gente acompanhou ele mais anos. Muito tempo junto, né, cara? Puta... E o Champion também. Exato, né? Uma tristeza. O menino tão talentoso, cara. Podia estar aí fazendo um monte de coisa ainda. Cara, nunca a gente vai entender. Mas tem a coisa da droga também, que destrói a pessoa, que mexe muito com a cabeça, né? E com isso você não tem... Você não consegue controlar o artista, né? Não tá muito nos... Ah, essa parte não, né? Não consegue, né? Isso aí é a família, cara. Isso aí é o berço, é a criação, é os problemas que o cara teve na adolescência. Aflora muito quando você tem sucesso, né? Quando você tem sucesso, aflora a babaquice, aflora a educação. Tudo eleva... Ah, com certeza. Porque você pega o teu ego e coloca ele num... Eleva ele a potência absurda, você vira o melhor cara do mundo. Você tá aqui, tem 40 mil, 50 mil pessoas... Puxa saco. Que vieram pra te ver e... Você tem dinheiro, sexo, você tem puxa-saquismo, você tem elogios... Ganha tudo. É, e se você não tiver um foco muito grande, uma... Senão tudo, você acha que tudo tá certo, né? Todo mundo só abaixa a cabeça. É, é difícil o artista que chega ao ponto de ter essa consciência no meio do sucesso. Cara, eu tô gravando agora os Titãs lá. Por quantos anos? Os caras estão fazendo 40 anos de banda e eu tô gravando os Titãs, cara. Eu já gravei eles há uns 14 anos atrás, ganhamos um Grammy junto e agora estamos gravando de novo. Qual foi esse, 14 anos atrás? Sacos Plásticos. Por... Uma puta disco. E agora estamos gravando de novo, mas os caras... Por que esses caras passaram tanta fase? Mas os caras são, sabe, tipo, muito firmeza, muito... Os caras são lords, né? Profissionais. Então você vê que, cara, tem uma razão de ser. Essas bandas que duram muito tempo, você vai ver que os caras são muito fortes. É, né? Porque eles passaram. São fortes, passaram. Provavelmente todo mundo passou por droga, por brigas internas. Ah, passaram. Passaram por tudo. E o do Foo Fighters, cara? Como que te bateu esse negócio do... Ah, esse cara todo mundo sabia que ele era bem louco, né, cara? Por exemplo, ele abusava. É mesmo? Ele abusava. Ele já estava... Ah, tem uns caras que você fala assim... É questão de tempo. É, você fala, pô, se o cara não... Tipo o Kate Richards. Tem uma época que ele podia ter morrido, mas depois o cara parou. Exato. Entendeu? Então assim, se o cara não se liga e... É que a droga não avisa. Olha, vai demorar... Dia tal você vai morrer. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser o cara, chorão muito novo, morreu. Quantos anos ele morreu? Acho que ele tinha 40, né? É mesmo? 39, sei lá. Não lembro exatamente. Sou ruim de data, mas... O Chorão tinha um ou dois anos mais jovem que eu. A gente não era muito diferente. Entendi. Então assim, é uma coisa que a droga... Sabe, ela não... Você está em risco a todo momento, né? É, porque ela acaba sendo... Ela preenche uma lacuna que a pessoa preenche ou com droga ou com outra coisa. Tem gente que vai para religião, tem gente que vai para... Sei lá, para comida e tal. E o cara acaba preenchendo aquele vazio que todo mundo tem, esse vazio interno, né? De ansiedade, de... Ah, ansiedade, insegurança. Não, não. E para uma ponta, imagina. Momento de tristeza, né? O cara está, de repente, lá em cima. Se sente sozinho quando está em cima. Porque está no hotel. Não é? A estrada. Você sabe como que é. Está aqui outro dia. O pessoal acha que é a coisa mais legal do mundo, mas não é. Está longe de todo mundo. Está numa... É difícil. É difícil, cara. E mesmo essas coisas todas fáceis, uma hora o cara começa a perceber que elas são muito boas ali na hora, mas elas não estão te trazendo coisas sólidas para o seu emocional. Então aí começa a dar os vazios, entendeu? Dar os brancos, dar as tristezas, dar um monte de coisa. E aí o Chorão estava com problema com a esposa, que sempre foi a base dele, né? E aí, cara, enfim, uma tristeza do caramba. É. Ô, Lênio, eu preciso fazer um xixi rápido, que eu bebi muita água. Tem uma pergunta aí para o Rico? Eu já volto aí. Por favor. O pessoal do Nação Verde aqui está pedindo para você contar sobre a sua paixão pelo Palmeiras. E aí... E aí... Ai, o caramba! Um abraço para a Nação Verde e para todo mundo que é palmeirense, mas também, é claro, para os outros torcedores. Cara, eu sou palmeirense familiar. Meu pai era palmeirense. Sou muito palmeirense, vou nos jogos. Gosto de ver, estou feliz demais com esse time do Palmeiras. Mandar um abraço aqui para o Abel Ferreira, o cara realmente... Eu vou reconhecer aqui. Teve um momento que eu achei que ele deveria ter saído. E, óbvio, eu não entendo porra nenhuma de futebol mesmo, eu só quero torcer. O meu negócio é música. E, assim, o Palmeiras é tipo aquela coisa de criança, né? Então tem um puta... É uma válvula de escape muito boa. E agora a gente está por cima da carne seca, né? Isso é bom demais. Você acha que falta muito para chegar ao Mundial? Cara, essa história do Mundial é muito louca, né? Porque eu, de verdade, não ligo a mínima para isso. Porque se o Palmeiras ganhou o Mundial de 51, que eu considero, todos os palmeirenses consideram, eu não vi. Os São Paulinos, hoje em dia, a maioria não viu. Os falamenguistas não viram. Então, assim, o que vale no futebol é o hoje. É o que você está se divertindo agora. Agora, sabe assim, o Palmeiras agora dá gosto de ver jogar. Então eu sento lá, ontem à noite assisti o jogo do Palmeiras. Pô, joga bonito, joga legal. Cara, você está felizão. Está na melhor fase da sua vida, né? Porque você não viu o palestra itálico, o pessoal fala aquele esquadrão. Não é da nossa época, né? Eu vi muito pequenininho. Você lembra disso? Não, não lembro. Eu vi meu pai comemorando, mas eu vi a época da Palmaratti, que foi um puta time também. Durou uns dois, três anos? Acho que um pouco mais. Uns quatro, cinco anos. De domínio total, né? Mas, puta, o time... Aí passou também aquela fase de seca, né? De rebaixamento. E agora está vivendo um momento bom pra caramba. Eu lembro muito de moleque. O Palmeiras teve uma fase dos 16 anos lá. Deu ir no jogo final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Inter de Limeira. Aí o Palmeiras perdeu a final. Inter? Eu não lembrava disso. O Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista. Eu chorei no Monubi, naquele... Na arquibancada, lá em cima. Eu fiquei sentado lá chorando, porque eu achei que ia ganhar. E eu nunca tinha visto o Palmeiras de fato ser campeão. Entendi. Mas, legal, né? O Insta Verde que teve aqui, né? Ele falou que o erro do Palmeirense e tal, que foi começar a falar só do 51, depois que o Corinthians ganhou o Mundial. Aí ficou meio assim, porque nunca ventilaram isso de repente. Falando, não, vamos agora bater nesse daqui. Aí ele falou, cara... Mas isso é uma besteira tão grande. É, ele falou assim, é uma besteira tão grande. Porque isso, cara... Eu acredito que sim, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas começaram só a bater nisso depois que o Corinthians foi campeão mundial. Aí ficou parecendo que era por causa disso. E não era, né? Mas eu, de fato, assim... Eu acho que até mesmo... Ganharam os libertadores seguidas. Os títulos que o Palmeiras ganhou, que eu não vi, não serve de nada pra mim. É que nem a Copa do Mundo do Brasil que a gente não viu. Não, é de 1970, eu tinha um ano. Eu não vi. Não, eu não vi. É o que vale aquilo lá. A primeira que eu me lembro, mais ou menos, é de 78 na Argentina. Muito pouco. Agora, meu pai me conta das outras Copas. Pra mim, não aconteceu, né? Então, o cara chega e fala, ah, o Flamengo... Eu tava ouvindo lá do Banheiro... Você vai em estádio? Você vai me acompanhar? Vou muito. Eu também tô nessa. Eu e o Branco Melo, a gente vai muito no jogo. A gente sempre se encontra lá. Cara, eu tenho... Eu gosto, eu gosto. Tenho uns amigos. O Thiago Ventura, que é palmeirense roxo. Você é um São Paulino meio não praticante. É, assim, eu tenho momentos de amor e ódio com o São Paulo. Quando o São Paulo tá bem, aí eu acompanho. Quando começa a jogar mal... Torcedor do São Paulo. Não, é sim. Torcedor do São Paulo. É, é. Torcedor do São Paulo. Loto, Morumbi, quando o time tá bom. Porque é inexplicável, assim. O São Paulo, ele começa a ficar ruim quando... Do nada. Quando não é. Agora, Corinthians, cara. Tava dominando o primeiro tempo. O C, ele tira todo mundo que tava bem. Pois é. E deixa o Corinthians empatar. É inexplicável, assim. O São Paulo tem esse tipo de coisa. É, é característica dos times, né? O Palmeiras é assim. O Palmeiras não... O Palmeiras vem ficando ruim. Mas quando entra numa drag, é difícil sair, meu. Quando entra a crise lá, meu... E o Palmeiras eu nunca entendi. Os caras tão ganhando, ganhando. Mas a torcida enche o saco enquanto não jogar bonito. Não, enquanto jogar bonito, a gente vai arrumar um motivo. Eu vou xingar. Não tem... A turma do Amendoim? Eu acho que tem a ver com esse negócio dos italianos. Italianos se xingam o tempo todo. Nunca teve um almoço na minha família que juntou lá os italianos? Que todo mundo sentou numa paz. Ô, você tá bem? Que legal. É seu filho do não sei o quê. Você não sei o quê. A pó sempre me ferrou naquilo. É o tempo que deraia. Mas se ama. Você parece que os caras tão sempre brigando no trânsito e tal. E os caras... Ah, vai não sei o quê. E o carro segue um pro lado, pro outro. É, o cara que vai lá no Palmeiras tem que entender que ele não vai ser elogiado. Você sabe o que eu acho legal? Porque eu vejo um pouco assim... Eu vejo a torcida do Flamengo. Os caras não me xinguem, por favor. Mas a torcida do Flamengo se empolga com cada besteira, cara. Porque eu acho que tem muita pressão da Rede Globo lá no Rio e vendendo, que é o maior time do mundo. Eu vejo que às vezes até zoa um sobrinho meu, que é praticamente meu filho, que é flamenguista, né? Que é do Rio, que minha mulher é carioca. É que eu falo pra ele, cara, tem um ácido aí nessa torcida, né, cara? Porque vocês acreditam que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Vocês acreditam que já ganhou, tanto que quando o Palmeiras ganhou na... Aquela Libertadores... Meu, eu subi em cima dos caras, meu. Que flamenguista? Ele já tava ganhando. Não, já tava ganhando, não precisava nem entrar. Eu falei, cara, vocês têm muito mais chance de ganhar. E tinham mesmo. Tinha, claro. O time naquele momento estava melhor que o time do Palmeiras. O Palmeiras entrou pra uma final e o Flamengo entrou pra um jogo normal. Entrou só pra receber as faixas. Como se fosse um jogo normal. Já recebeu a faixa. Vamos receber a faixa ali, que nós somos bons pra caramba. Deu muito pra perceber isso. Então, eu acho que na torcida do Palmeiras, talvez seja... Existe oito ou oitenta, né? Talvez o Palmeiras esteja pro oitenta. Porque os caras, até quando tá bom, eles estão xingando. É muito isso, cara. É engraçado. É divertido, né? O Filipão que falava, né? Os caras xingando atrás. Mas é, futebol, eu acho que é... É muito... É muita paixão. Por isso que é legal, né? Tipo assim, não é pra levar a sério. Não é pra levar tão a sério, né? Quem não tem paixão por futebol não entende o que é isso. Mas não é pra levar tão a sério, né? Ah, mas hoje em dia eu não levo. Mas eu já teve dia de... O Corinthians até numa final perdeu pro Palmeiras. E ou era dia dos namorados ou era... Uma final, não? Fomos várias. Não, mas essa, eu tô falando em específico que caiu... Não, eu sei. Mas caiu no dia dos namorados, sei lá. Uma não, foram várias. Não, mais de uma não. Essa que caiu no dia dos namorados. Cara, foi uma merda a noite, sabe? Eu era de ficar assim. Ah, mas eu ficava assim também. Hoje eu não fico, mas estragava a minha noite. Mas eu não deveria ter ficado. Eu também não. É besteira. É uma diversão, entretenimento, né, cara? Os caras, acabou o jogo ali, eles estão de boa, né? É, é óbvio. Eles fingem que estão sofrendo, mas não estão sofrendo. Não, ainda mais hoje que o cara fica, o quê? Um ano, dois anos no máximo no clube? É, profissional, né? Antigamente o cara ficava 10, 20 anos sem uma... Mas eu curto mais automobilismo do que futebol, por exemplo. Você tá brincando? Eu curto mais automobilismo. É mesmo? Cara, eu acho que o Fórmula 1 nunca me pegou, cara. Você era de acompanhar. Eu sou fanático sempre. Ayrton Senna. Por todos os pilotos, não só pelo Ayrton Senna, por carro, pela competição, pelo que é o esporte. Mas eu gosto de todos os esportes. Eu gosto de Le Mans, eu gosto de GT, eu gosto de tudo. Eu gosto de carro pra caramba. Você joga também em joguinho de carro ou não? Eu tenho simulador, né? Eu treino pra correr, né? Você tem o... Eu tenho um puta simulador. Mas qual você joga? Qual que é o... Eu jogo a Seto Corsa Competizione, que é o melhor que tem, e jogo a Automobilista 2 pra treinar as pistas brasileiras. Nossa, não sabia que era isso. Porque quando eu vou lá correr, o simulador ajuda muito. É mesmo? É próximo? É exatamente igual. O feeling do carro não é. Mas tem a trepidação nesse simulador? Tem, tem. Meu banco mexe. Você for lá na casa da cara, aí você vai gostar de automobilismo. Porra, aí sim, cara. É muito legal, cara. Pô, eu vou montar um negócio desse aqui pra nós, enquanto tá esperando entre um convidado e outro aqui a gente jogando, cara. Meu, você não tem noção. Ninguém vai querer mais fazer podcast. É mesmo? O negócio é viciante, cara. Porque você quer baixar um décimo, aí depois você consegue... Mas não dá tontura, essas coisas. Só no começo. Não, eu não uso com óculos. Eu não uso óculos. Eu uso três televisores. Eu uso três telas, assim. Ah, tá. Porque eu acho que usar aqui deve dar um pouco de... Depois que acostuma, vai. Eu passei muito mal correndo de kart numa pista muito pequena. Era muito assim, cara. Eu tive que parar. Eu tava branco, assim. Tudo é costume. É. Tudo é treino, né? Mas você de kart, tranquilo. Já foi de kart. Nunca competi de kart. Eu comecei tarde no automobilismo. Porque a música deu muito certo e eu amo a música. Eu faço música em casa. Eu tô em estúdio em casa. Não enjoou pra você ainda. Não é um... Chegou um ponto e você fala não quero mais ouvir essa parte. Nunca vai enjoar. Não tem como. Nunca vai enjoar, cara. Eu tô lançando uma música hoje minha com o Planta e Raiz que eu tô fazendo um projeto de música eletrônica, meu. Mas é reggae, né? É, mas a gente fez música eletrônica. Eu tô fazendo um projeto de música eletrônica. É mesmo? É, vai entrar lá pra ouvir. Rick Monadio, eu sou artista agora, cara. Olha só. Aí, porque assim, é uma curtição, cara. Eu falei, cara... Mas qual que é o barato hoje em dia? Música eletrônica. Então, mas é fazer só o que você gosta ou ainda você faz tipo não, vamos fazer o trabalho e tal? Não, vamos fazer o trabalho. É? Eu sempre fui de fazer o trabalho. Eu gosto de som. Então se você falar pra mim... Não. Se você falar pra mim assim, ó. Nós vamos gravar aqui... Uma proposta. Os caras aqui, uns vão tocar. Não importa o que vai ser feito. Eu vou fazer ficar bom pra caramba. Meu objetivo é o som ficar bom, a música ficar boa, as pessoas curtirem. E aí eu vou gostar também. Entendeu? Porque se você se envolve, você gosta. Se eu for fazer uma série... Isso eu vou fazer, meu. Vou fazer uma série. Eu te chamar pra fazer a trilha da parada. Você vai curtir esse tipo de coisa também? Porra, muito. É unir artista, pensar... Não pode me chamar. É? Fechou, então. Eu fiz uma trilha agora, recente, pra um game. Qual? Um game gringo. Que ainda vai sair. Ah, vai sair ainda. Chama Coral. É uma personagem. Cara, aí eu fiz a trilha... Qual era o briefing pra você? Chegou como? Chegou um vídeo de apresentação da Coral. Tipo, em animação. O negócio é sensacional. Já era o final ou não? Era uma... É, já era o começo. Mas eu fui fazendo a música e eles foram fazendo a animação. Entendi. Os caras que fizeram lá o League of Legends. É mesmo? É um negócio grande. E aí, eu vendo eles fazerem e o cara me pedindo e eles queriam o meu input. Eu fiz um negócio meio rock, meio trap. Botei uns... Cara, que... Chamei uns vocalistas gringos. Tem brasileiro também. Cara, eu adorei. É legal pra caramba. Não, e uma coisa que você nunca fez deve ser mais legal ainda. É, legal pra caramba. Mas eu já fiz quase de tudo, viu, meu? Tá difícil de achar um negócio que eu não tenha feito. Então, vamos voltar um pouco pra chegar até hoje, então. Charlie Brown e depois... E aí, qual foi? Aí, eu fiz todo esse trabalho na Verde onde eu trabalhei os artistas internacionais. Ainda não tinha a Midas, ainda? Então, já tinha. Já tinha. O primeiro disco do Charlie Brown foi gravado no estúdio Bonadio, lá na Catareira. Mas eu comecei a construir naquele prédio. Quando o estúdio ficou pronto, eu já tava trabalhando na Verde. Mas aí, quando foi fazer o segundo disco do Charlie Brown, já foi praticamente a estreia do estúdio Midas. Olha só. Antes do Charlie Brown, eu gravei o Smashing Pumpings lá. O quê? Por quê? Porque eles queriam gravar um disco na América Latina para a América Latina. Ah, tá. E aí, queriam o estúdio XY. Eu falei, ah, conhece o estúdio. É exatamente o meu. Aí, mostrei pros caras. Pô, que legal, cara. E daí, o estúdio Midas, os programas de estúdio... Como que foi esse processo, então, de... Então, enquanto eu estive na Verde... Porque você ainda... Você já era... A sua cara era conhecida ou ainda não? Quando era a conversa... Eu dava muitas entrevistas, né? Eu... Teve o assunto dos Mamonas, que sempre que ia falar de Mamonas, e era recente, me chamava. Eu era o... O porta-voz artístico dos Mamonas, né? Então, eu sempre falava. Então, eu era conhecido. Chegou a sair já o documentário, algum filme? Chegou, chegou, chegou. Mas tem outro projeto. Não é o filme. É. Teve o musical, que foi um puta sucesso. Teve um documentário também. Mas tem um filme que não saiu ainda. Tem um filme que não saiu ainda, é uma série que não saiu ainda. E aí, eu era o cara que dava as entrevistas. E na Virgin, eu não fiz muita coisa. Mas em 2001, começou um processo da Virgin Records ser vendida para a Warner Music. Inclusive, aí é mais junto. E aí, deu uma travada no nosso business. E eu não podia... Sabe essa coisa do orçamento? Os artistas novos estavam bloqueados. Eu não podia contratar mais ninguém. Porque não tinha dinheiro suficiente? Porque eles estavam naquela coisa do compliance para ver se a União Europeia ia autorizar. Eu não podia fazer muita coisa. Eu ia ficar um ano. Eu ganhava muito bem. Meu salário era muito bom. Eu viajava de primeira classe e tal. Você não ia poder lançar nada. Mas eu não ia poder lançar nada. Eu pedi demissão. Eu falei, vou abrir minha gravadora independente. Cara, você abriu mão de puta salário. Puta salário. Eu fui bem ousado nesse dia. Eu falei, vou sair. Aí falei com a Luísio, que era meu chefe. Ele falou, Rick, se eu tivesse a sua idade, eu faria o mesmo. Porque aqui vai ficar uma merda. E aí, eu pedi demissão. Então, saí e montei a Arsenal Music. Quando se monta uma gravadora, o que você precisa ter? Porque você tinha um estúdio. Não precisa ter um estúdio, mas você precisa ter um conhecimento de mercado. Você tem que ter uma empresa, você tem que ter um conhecimento de mercado. Porque na época ainda era CD. Então, você precisava de alguém que te distribuísse. Aí, eu fiz um acordo. Imprimir nem era fazer um CD. Fabricar era fácil. Mas como é que você põe na loja? Ah, exato. As lojas americanas, na época, que dominavam o mercado, ela só comprava desses três, quatro aqui. Então, aí eu fiz um acordo com a Abril Music, que passou a me distribuir. E eu fiz uma gravadora, em 2002, diferente. Eu falei, eu vou ser 360. Eu vou ser o empresário do cara, eu vou ser a gravadora, eu vou ser a editora, eu vou vender a publicidade dele, eu vou fazer tudo. Editora é a parte da letra, né? É a parte, exatamente. O registro das composições. E aí, eu fiz uma gravadora que era 360. O cara chegava com você, você já cuidava de tudo. Cuidado de tudo. Então, por exemplo, o CPM 22, que eu contratei lá, uma das primeiras bandas. O Planta e Raiz. Eu era empresário, eu era gravadora, eu fazia tudo. E aí, montei uma puta estrutura, o negócio cresceu muito. Para dar conta de tudo isso. Deu muito certo. Foi uma época boa, uns 10 anos bem forte. Aí, eu fiz o rock dos anos 2000, de X0, CPM. O Charlie Brown foi ser meu artista, o Chorão voltou. Ah, tá. E veio para você ser? Como empresário, eu não era gravadora. A gravadora ainda era a EMI, mas eu passei a ser empresário de novo do Charlie Brown. Entendi. Então, eu fiz uma... Pô, esse começo dos anos 2000, então, a NH0... Ali arregacei, meu. Ali arregacei. Cara. Mas e aí, você tendo uma... uma gravadora, o teu caminho nas rádios, em todos, foi a mesma coisa? Ou teve um... das outras gravadoras. Não, até melhorou. Ah, não teve impressão. As outras gravadoras, sim, eles eram concorrentes, mas eu era amigo de todo mundo nas rádios, né? Ah, é? Não tinha... Eu era amigo dos caras na rádio, amigo dos caras da televisão, dos apresentadores, sou até hoje, entendeu? Então, era tranquilo. Tipo, Mion. Mion, meu amigo desde a época da MTV, amigo ainda. Luciano Huck, pô, era... Faz diferença ter esses laços. Claro, era programa H, agora o cara tá lá, apresentando pra noite de domingo. São meus amigos, são pessoas da convivência, entendeu? Não são... Ah, eu conheço o cara. São caras que eu já fui 300 vezes levar artista lá, já fiz outras coisas pessoais com os caras. Então, você começa a criar um relacionamento que acaba sendo um network e você se seleciona, né? Você vê quem é de verdade. Claro. Como já dizia o Chorão, né? Nas altas, quem é de verdade. Quem é de verdade, sabe quem é de verdade. Sabe quem é de mentira, quem é de verdade. Na baixa que você descobre quem é de verdade. Na baixa... Porque é fácil quando você tá com um puta artista, você tá com um negócio de bota. Cara, eu já tive umas baixas, bem baixas aí. E também se aprende até a saber que é assim que funciona o mesmo. Mas é assim mesmo. O cara olha pra você, no outro dia ele não vai olhar e tudo bem, beleza. Faz parte, né? É, faz parte, né, meu? Exato. Mas os grandes, grandes mesmo, eu percebi que os caras, sabe, aprendem a jogar o jogo melhor e os caras aprendem a respeitar melhor. Então, eu falo sempre isso, que as pessoas falam muito, né? A gente aprende errando. Aí eu falo assim, cara, a gente aprende de verdade quando a gente acerta. É mesmo? Por quê? Quando você... No nosso meio, né? Imagina o seguinte. Você... Vou dar o exemplo aqui do podcast, tá? Antes de fazer esse podcast, você sabia muita coisa. Exato. Mas quando você acertou esse podcast, que é um puta sucesso, eu quero te falar até. Eu assisto e ouço de madrugada, fico vendo, gosto muito do podcast. Ele tava vendo o cara da China lá. Eu acho legal pra caramba. Eu falo que você conduz e tava... Depois que você acerta, agora você tem outros acessos. Então, você tem acesso a outras pessoas. Entendi nesse sentido, com certeza. Você aprende como administrar a sua grana, administrar o seu business, administrar pessoas. Replicar o que eu aprendi aqui pra outra coisa. Exatamente. Aí você vira realmente um empreendedor, de fato. Não, com certeza. Então, você aprende quando erra. É. Você aprende a não fazer de novo. Mas quando você acerta, você passa um muro e você fica do lado dos caras que acertaram também. Exato. Aí os caras que acertaram te ajudam. É verdade. Entendeu? Você liga lá no Midas. Olha, eu nunca vim aqui. Aqui é o Rogério Vilela do Inteligência Limitada. Eu tô querendo fazer uma trilha, não sei o quê. Eu vou falar, esse cara é vencedor. Vem cá, vamos tomar um café. Eu sou tão velho, Rick, que eu começo a lembrar. Pô, tem gente que lembra de mim do mundo canibal, cara. Que é uma coisa jurássica, né? Aí depois, agora, tem gente que só me conhece pelo podcast. Tem gente que lembra de mim como comediante. É tão louco isso, né? Então, mas eu acho que essa parte do comediante, que eu acho que você se popularizou, talvez, no comediante. Não, eu era moleque. Eu era moleque, eu fazia quadrinhos pra Marvel, ninguém me conhecia, entendeu? Então, mas no momento que você acerta uma coisa, que você se torna mais... Vai ficando mais fácil. você aprende mais, né? Claro. Se você parar pra pensar. E é o que você falou, os contatos que você faz, você usa pra próxima empreendimento. Pra próxima, entendeu? Então, eu acho isso. Eu acho que a gente... Faz sentido mesmo. Porque tem esse conceito mesmo, que a gente só aprende com os erros, mas os atletas te trazem muitas coisas. Você aprende a não fazer aquilo de novo. Mas é um ritmo de aprendizado meio lento, né? Porque você tem que se errar, se ferrar, errar, se ferrar, errar, se ferrar. É muito doloroso. Quando você acerta, você aprende já um cacetão de coisa mais rápido, né? Então... Tem gente que tá no sétimo casamento, né? O cara não aprende. Então, é assim, não é só erro. Mas esse aí não é o cara que não aprende, é o cara que gosta de errar. Quem que falou que tava no sétimo casamento? O Richard Rasmussen. Ah, é? É. Não, mas esse aí ele gosta de errar. Ele gosta. Ele curte o rolê. Ele curte pagar pensão. Ele curte o rolê. O cara gosta. Não, tanto que ele fala com orgulho. Não, ele falou com orgulho. Ele falou triste. Ele falou com orgulho. Tô no meu sétimo casamento. E a mulher dele tava aqui, né? Ele curte se lascar, né? Muito legal. E, então, esse começo dos anos 2000, a MTV como tava? Tava ainda rolando? Tava bombando. Porra, na MTV nos anos 2000. Vocês dominaram, cara. A gente viu muito prêmio lá. Dominaram. Muito prêmio. A gente ganhava muita coisa. Você entende o que que aconteceu com a MTV? Foi o YouTube, a internet mesmo que matou a MTV? Porque o clipe era muito importante lá, né? O visual lá. O YouTube matou, com certeza. Matou, né? E algumas decisões dentro da MTV, né? Quando os caras começaram a deixar a música um pouco de lado pra fazer aqueles programas de entretenimento... Que todo mundo fazia. Que eram umas merdas. Total, cara. Cara, meus amigos da MTV que me perdoem, mas aqueles programas de entretenimento da MTV não eram uma merda. Ainda são. Talvez piores agora. Então, assim, a MTV tinha uma... uma conexão de ser a mãe dos artistas. Era a casa dos artistas. Então, você tinha uma cumplicidade e o cara vendia a MTV. Até o Rockcom, por exemplo. O Skank vendia, os Titãs vendiam a MTV. Você tinha todo mundo do seu lado. De graça. Trabalhando de graça pra ela. De repente, você fala assim, não, eu vou começar a fazer aqui uns cabeças de bagna que falam umas besteiras. Não deu outra. Esquece, né? Se ferraram, né? Não, até o jogo de futebol dos caras era engraçado. Era tudo legal. Era tudo legal. E todo mundo queria fazer parte daquilo, né? Os artistas não queriam. Muito. Todo mundo tava querendo. Você sabe que uma das grandes frustrações dos Mamonas é que eles não ganharam o prêmio de revelação na MTV. Quem ganhou na época? O Otto. Você tá brincando? Juro. Mas porque eles não tinham... Não, eles já tinham estourado. Tinha estourado. Eles concorreram, foram indicados. Nossa, cara. Mas eles não foram tão revelação quanto o Otto pra MTV naquele ano. Olha que doideira, cara. E a diretora da MTV, Ana Butler, é uma das minhas melhores amigas. É tipo uma irmã. E até hoje eu falo pra ela, mas... Aquele ano, hein? Cara, sabe o que ela fala? É. Ela não gostava dos Mamonas. É mesmo? O Mamonas não foi um artista da MTV. O Mamonas é um artista da Globo e do SBT. É, Gugu e Faustão. Faustão, Gugu, Faustão e Gugu. Entendi. Era popular demais, talvez, né? Pra MTV era um pouquinho mais... E o seu Boni que gostava muito da... Ele gostava? Gostava muito. Gostava muito. Mas eu lembro muito também no SBT, eles. Eu lembro que eles tocaram tudo. Gugu, pô. Gugu, né? Fiquei amigo do Gugu pra caramba. É? Por causa dos Mamonas. É muito triste ele ter falecido, mas... Cara, todo o... O Gugu me ajudou muito em tanta coisa. Né, Lene? Já vieram aqui... Cara, umas oito pessoas só falam bem do Gugu. Não, o Gugu me ajudou pra caramba. É? O Gugu me ajudou. E um cara de negócio também, né? Bom de negócio, esperto. Gente boa com todo mundo. Esperto. Bom, legal. Faustão também, gente boa pra caramba. Faustão, cara bacana. O Gugu me ajudou porque quando eu tinha um artista novo que ninguém acreditava, eu ia lá e botava... Ele falou, Gugu, puta, me ajuda aí a botar esse cara. Puta, Henrique, vou arrumar um dia pra colocar ele lá e colocar. Olha só. O cara bacana. Que legal. E o Fausto é a mesma coisa também. Mas você lembra de alguém assim, por exemplo, que você chegou assim e ele colocou que ele acreditou? Puta, meu. Todos. Até o Tijuana, por exemplo. É mesmo? É, Tijuana. Antes do Tropa de Elite. Muito antes. Já tinha o Tropa de Elite, mas não tava no filme. Entendi. Então, sim, tô dando um exemplo aqui. Tipo, você imagina o Tijuana no... Porra. Mas os caras estouraram na época, né? Tiveram várias músicas de sucesso. Mas isso, tô falando um, entendeu? Claro. Foram vários, assim, vários. Sempre que tinha alguma coisa... Era um cara que, assim, sabia te retribuir quando você precisava. E ele entendia também. Ele não ia colocar um negócio que ele não acreditasse também, né? Não, com certeza. Eu também não ia pedir uma coisa que fosse uma porcaria. Que ia quebrar ele. Que não tinha base. É uma confiança dos dois lados, né? Isso é uma coisa que, às vezes, muitos artistas meus não entendem. Porque os caras sentam do meu lado e falam assim, pô, você pode ligar aí, Paulo? Pode. Eu vou te pedir pra me colocar, né? Pode. Eu falo, pode, mas não vou. Exato, né? Porque senão não tá na hora de ir. Você não tá na hora de ir. Até porque se eu puser o cara na hora errada, eu queimo ele. É. Mas isso é uma coisa que eu queria entender. E como você trabalha com esses egos? Porque são jovens, são pessoas que querem sucesso. Porra, tem uns que me enchem o saco, cara. E querem rápido, né? É, mas os que enchem o saco, eu saio fora. Eu não trabalho mais com gente chata. Não trabalho. Você perguntou, você trabalha só com o que você gosta? É. Eu falei, eu trabalho com todo tipo de música. Mas com gente chata, eu não trabalho mais. Mesmo que seja até... Se me encher... Pode ser o Michael Jackson. Se me encher o saco, eu não trabalho. O Paquito te ligando todo dia. Porra! Não trabalho. Já fica um aviso aqui, galera. Por favor, sejam legais comigo. Mesmo que se você não seja legal. Finge que você é legal. Porque se me encher o saco, eu vazo, mano. Eu não tenho. Eu tô velho, cara. O que te enche o saco? É o lance de ansiedade demais? Ansiedade, insegurança. E quando o artista senta na minha frente e fala assim... Meu, eu quero participar das decisões. Aí... Quais decisões? De marketing, estratégica, de tudo. Aí você fala assim... Faz a sua música, cara. Já é muito trabalho você fazer uma... Cara, vamos botar vocês pra conversar com os titãs, cara. Um pouco. Aí vocês vão entender. Sabe assim, cara? Você fala... Cara, meu... Porque não tem condição do cara saber como funciona. Não tem condição do cara tomar decisão. Uma coisa... Aí... E nada impede o cara da sua música. O cara assiste um vídeo no YouTube... Porque hoje tem um monte de gente, infelizmente, no YouTube... Ensinando aquilo que não fez. É. Aquilo que não sabe. Eu já vi canal... Esse vídeo é famoso, Leni. Depois vocês vão lá. Como ter um milhão de views num vídeo. E o vídeo tem 30 mil, viu. E todo mundo... Ele vai acabar tendo um milhão de... Só de zoeira, né? Mas esse vídeo não tem um milhão, cara. É muito engraçado. Mas tem um bilhão de comentários. Exato. Negativo. É gente ensinando coisa que não conquistou, né? O cara não viveu o negócio e está dando aula. Aí o cara assiste lá um tutorial de... Um coach da vida. Um tutorial de fazer sucesso na playlist X do Deezer, Spotify, o que quer que seja. Aí o cara vem conversar comigo. Eu vi... Assiste o documentário da Anitta lá e fala assim, ó. Eu vi que ela faz assim, assim. Você vai ficar... Puta. É um caminho muito pessoal, específico. Para cada sucesso que você teve. Ou cada banda, mesmo que não nasceu lá na Amidas. É um caminho... Não dá para repetir, né? Exatamente igual. Não, mas existem regras de mercado, existem funcionamentos... Existem padrões que se repetem. Sim, mas um percentual ali, vamos dizer, 50%. 50% às vezes é caminho novo. É tudo novo. E às vezes é uma coisa aleatória, né? É, tem uma música estourada aí do Jovem Dionísio. Que eu acho a música divertidíssima. Eu acho que essa música me lembrou uma outra, que era o Papo de Jacaré. Lembra? Lembra. Lembra do Papo de Jacaré, que foi um estouro assim e tal. Eu vi essa música e falei assim, cara, a música tem um negócio que a gente não sabe explicar, que é legal e é musical, é uma banda. Eu tenho vários pontos positivos para essa música e muitos pela banda. Que vejo que são os garotos que estão construindo uma coisa legal. Aí você fala assim, o que eles fizeram? Aí os caras falam assim, ah, eles fizeram, por exemplo... Eu não sei se isso é, mas por exemplo, fizeram um vídeo com fulano de tal. Aí todo mundo vai bater lá para mim e vai falar, o Rick, olha, os caras fizeram um vídeo com fulano de tal, vamos fazer também? Aí eu falo, não, não vamos. Porque se eles já fizeram e já gastaram essa ficha, não vai dar certo de novo ao mesmo tempo. A onda já quebrou, né? Nós temos que fazer outra coisa. Então assim, como tinha lá a banda mais bonita da cidade, que fez aquele videozinho lá de traveling, que não tinha edição e a música era muito boa, conectou, bumba, estourou. Foi no começo do YouTube, né? Viralizou. Mas existe uma série de coisas, cara. Eu penso a carreira do cara, eu penso a próxima música, o repertório, a hora que ele tem que fazer sucesso, a hora que não é bom ele fazer sucesso. Ah, é, tem isso. Porque o cara não pode ser um one hit wonder. Não é legal ser um one hit wonder. É horrível para a cabeça das pessoas. Putz, deve pirar muito. O cara faz um sucesso. Mas eu penso nisso, mas o cara não sabe que eu estou pensando nisso. Aí eu falo assim, mas o que você quer? Que eu sento com você aqui, fico três dias conversando, dizendo tudo o que eu penso? Tipo, Los Hermanos, se só fizesse Ana Júlia e nunca mais fizesse sucesso. Eu produzi essa música, por sinal. É? E como que foi? Ah, foi legal pra caramba. Foi ótimo. Eles estavam começando, eles ainda eram humildes. Humildes. Depois ficaram meio metidinhos. É. Diga o Regis Tadeu, o que ele falou. Exato. Eu lembrei dele, né? O que ele falou? Ele assistiu o show do Los Hermanos, é tipo o quê? Ele deu um exemplo. Mas o Regis é engraçado. Ele é engraçado demais, cara. Ele fala mal de todo mundo, mano. Porra, ele fala mal de mim, fala mal de você. Fala mal de você também? Não sei se fala, mas alguma vez ele deve ter falado, mas eu gosto dele. Eu conheci ele da Virgin, cara. É? Eu gosto do Regis, cara. Acho que puta cara legal, puta cara inteligente. Só quando eu falei de colocar... Não sei se ele criou um personagem, sei que foi. Não sei se ele ficou de saco cheio e começou a mandar essas, né? Mas eu achei legal. Só quando eu perguntei dos cinco produtores, aí ele não colocou o Rick. Eu falei, e o Rick? Ele falou, não, o Rick não, mas não falou nada. Não falou nada. Não, mas eu tenho o maior respeito por ele também. Gente fina demais. Mas o... Não é uma coisa assim... Tipo, a música não tem essa competição, entendeu? Não tem, né? Não tem, cara. Isso é uma coisa muito de fã. Mas tem alguma coisa fabricada, às vezes, você acha? Não, fabricada tem um monte, mas... E não, de competição fabricada, eu tô falando. Ah, deve ter. Deve ter. Porque hoje em dia, principalmente, tá muito relevante o cara estar... Tretando. O cara estar nos topics, nos trends, né? Ele tem que ter uma trend X. Então vale tudo. Então o cara namora quem ele não quer, o cara briga com quem ele gosta... Dá uma declaração que ele sabe que vai... O cara inventa... Eu, antigamente, eu fazia umas declarações polêmicas. Até recentemente fiz uma aí que eu me arrependi pra cacete. Ah, é? Qual? Ah, eu falei um negócio do funk que os caras estavam comemorando lá. E não era bem o que eu queria falar. Pô, até já falei isso, já pedi desculpa. Então explica o contexto. Não, assim... O contexto... Não tem muito contexto. Foi assim, eu tava vendo a galera comemorar... Sei lá, 30 segundos que a Cardi B citou de uma música de funk brasileira. Só que a comemoração tava desproporcional ao que tinha acontecido. Entendi. Eu queria falar isso e falei outra coisa. Tá. Que é o que acontece em rede social. Eu errei. Não tem problema. Eu não tenho medo de cancelar. Ninguém pode me cancelar. Eu não vivo de publicidade. Eu vivo do meu trabalho. Vai cancelar nada. Mas eu fiquei sentido, cara, porque assim, eu magoei pessoas que eu admiro e que eu vejo que estão na batalha. Então assim, puta, cara... Os caras realmente... Sabe quando foi? No meio da pandemia. Talvez minha cabeça tava uma merda. E eu errei. Aí eu falei assim, cara, pô, eu não devia ter falado isso. E aí falei com os caras que me importam e que não foram ofensivos, que foram legais. Eu falei, cara, não era isso. E não tem problema nenhum de falar. Cara, às vezes a gente dá uma bola fora. Mas antigamente, quando eu comecei o meu trabalho, eu precisava ser um cara de opinião porque eu era muito jovem e se eu não tivesse opinião formada, eu não me sobressaía se eu fosse um chapa branca. Entendi. Então eu me criei desse jeito. Hoje em dia é o contrário. Aí sabe o que eu fiz? É meio do rock também, né? Sim, mas recentemente eu deletei meu Twitter. Não foi por causa da história do... Sabe o que eu fiz? Eu não deletei, mas eu apaguei, tipo, do ano passado pra... Eu não lembro o que eu escrevi 10 anos atrás. Eu também não lembrava, mas eu tinha 700 mil seguidores e eu falei, até logo, tchau. Você deletou? Deletei, eu não entro mais lá. Sem peso. Mas sabe por que eu deletei? Mas porque fazia mal. Já me fez muito mal. Porque tava fazendo mal o assunto da política. Também pra mim. Cara, eu viro meus amigos... Tanto que hoje eu não falo mais de política. Sabe o que tava acontecendo? Caras que eu gosto, que são meus amigos, falando umas besteiras, sendo babaca. Sabe sendo babaca? Não falando pra esse ou aquele candidato, mas sendo babaca. Opiniões, né? E eu falo assim, cara, esse cara não é esse babaca do Twitter. Eu prefiro ficar com ele na vida real. Eu não quero mais ver ele no Twitter. O cara no Twitter vira outra pessoa, né? Vira outra pessoa. Aí eu comecei a ver e falei assim, talvez eu estivesse também sendo esse cara. Aí eu falei, então eu não quero mais viver esse mundo. Eu com certeza fui esse cara, por isso que eu deletei muita coisa. Porque eu não lembro. Porque você fica... Você vai lá, escreve, no outro dia você tá pensando em outra coisa. É normal. Pois é. E é uma coisa que hoje em dia a gente não pode, né? Mas é uma coisa a se pensar o que você fez, hein, cara? Porque já me fez muito mal. Hoje não me faz porque não entra mais em discussão. Ah, mas já me fez muito mal, cara. Mas já me fez muito mal, cara. Eu falei, meu... Minha mulher falou, vem aqui, tá? É, de você ficar nervoso, né? Vamos assistir... Não, espera aí. Eu tenho que responder. Cara, e aí você vai ver um moleque de 14 anos, você tá batendo boca com uma figurinha de anime lá. Não, exatamente. Eu joguei fora e eu tava vendo as pessoas que eu gosto, né? Assim, tipo assim, eu admiro um monte de gente. Até muita gente da comédia. É que no Twitter eles não são legais. Não são, verdade. Eu falei, cara, eu vou assistir o show, vou começar. Eu silencio quando é assim. Não vou falar quem eu silencio. Mas tem muita gente que nem silencio porque eu tava... Ah, eu tenho que falar logo. Não, eu não vou falar nada. Eu sou amigo de várias pessoas muito inteligentes que no Twitter eles são uns idiotas. Então eu falo assim, eu prefiro conhecer o lado legal da pessoa e aí eu deletei. Sabe um cara que eu odiava, eu trouxe aqui, foi um bom papo legal e hoje eu troco e daí o Tico Santa Cruz, cara. Ele falava... Ele era tão atuante no Facebook. Ele é chato, né, meu? Ele é chatão, assim, de cada coisa. Ele é chato, né, meu? Ele fala, meu... Ele é chato. E às vezes eu respondia, eu falava, por que que eu tô perdendo tempo? Aí eu trouxe o cara aqui no Tete a Tete é outra coisa, não é? Então, nos bons tempos eu já briguei com ele. É. Mas eu não tenho nada contra ele. Mas por causa da política, não. Não, não. A gente brigou por causa de música, né? Que ele achava que... Ele é meio doido, né? Ele quer brigar por algum motivo. Na época eu achei que ele falava que eu engessava as bandas. Eu falava, cara, você faz uma banda aí que é uma mistura das medidas que eu produzo. Sei lá o que eu falei pra ele. Eu devia ter falado também. Também quando a gente é novo, né, meu? Fala umas besteiras. É normal, normal. Quem não brigou com o Chico só tá... É, mas eu não fui nada demais. Eu não tenho... Zero raiva dele. Se eu encontrasse, eu ia até falar, meu, a gente era idiota pra caramba. Para com isso, né? E o lance... Eu vi uma... Não sei se você viu essa reportagem. Uma declaração de alguma artista, alguma cantora americana, eu acho que foi. Falando que as gravadoras estavam condicionando gravar um disco se viralizasse alguma coisa no TikTok. Você viu essa matéria? Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Isso tá distorcido. Isso não é verdade. É? Não. Não tem esse movimento, então. Não. Isso não tá... Não é verdade. O que existe é tipo assim... As gravadoras multinacionais que tem aquele orçamento... Aquele... Que pressiona os executivos... Mas ainda tem esse orçamento? Tem. Tem mesmo? E eles fazem qualquer coisa e eles precisam contratar o artista que vende. Eu não. Entendeu? Eu lá no Midas, eu tenho a minha gravadora, tô estabelecido, tenho o meu catálogo, tá tudo bem equilibrado. Então eu faço os artistas que realmente acham que eu devo fazer. Se você vai trabalhar numa multinacional, como às vezes eu tenho proposta, pô, vem aqui, vem ser diretor, vem ser isso aqui. Eu falo, cara, eu não vou, porque vocês vão querer que eu chame uns caras que eu não considero bons artistas de engenho. Mas que vai vender. Entendeu? E aí você tem que ir lá fazer o jogo, que eu não critico, mas eu prefiro não jogar. Entendeu? Mas como você entende essas novas janelas? Vai o TikTok, sei lá, o próprio YouTube. Nenhuma música boa de verdade, ela acontece nessas plataformas, nem no TikTok, nem no... Sabe que o pessoal pega e faz dancinha? Não é um up? Ou o Neymar, sei lá. É, mas se o cara não tiver um repertório bom, ele vai ficar só nessa. Ah, tá. Quantas músicas que já viralizaram, a gente nem sabe quem é o artista que cantava. Aí o que adianta isso? Que aí são milhares de pessoas com a carinha dela fazendo a dança com aquela música, você não sabe quem música é. Outro dia, cara, poucos dias agora, eu vi uma coisa, até que é óbvio que eu não vou falar nomes porque eu não entro mais em treta. Mas eu... É o novo homem, né? Eu fiquei bolado. Eu sou o Rick Paz e Amor agora. Eu vi um negócio, fiquei bolado. Eu vi um produtor de muito sucesso hoje no mercado, postando a música do Jovem Dionísio e colocou lá, hashtag Acorda Pedrinho, não é o nome da música, né? Tá. Acorda Pedrinho. E não marcou os caras. Porra? Eu falei, porra, é essa cara que eu fiz. Eu falei, porra, é o mínimo, cara. Caralho, mano, era só marcar os caras, meu. E o cara não marcou. Aí eu falei assim, puta, tá vendo como isso já tá contaminando a nova geração de produtores? Os caras estão aprendendo a não dar valor pro artista de verdade, porque essa música tem que ser a Ana Júlia dos meninos. Tem que ser o Coro Vai Comer, tem que ser o Vira, que vai chamar eles pra que eles possam fazer outro e mostrar que nós não somos só esse aí, nós temos mais, saca? Entendi. Então é hora de eu aqui falar dos caras, falar, ó, a banda é boa, vai lá ouvir as outras músicas, é hora do outro falar a mesma coisa, é hora de todo mundo tentar. Mas o negro só quer saber da trend, entendeu? Aí, cara, porra. E ficar escravo disso deve ser um horror, imagina. O cara conseguiu emplacar uma coisa e ficar dormindo, pensando... Não é, cara. Sabe o que acontece? Graças a isso, a nossa música tá ficando ruim de qualidade. E a gente sempre conhecido por ter uma música boa, né? Sim, mas estão valorizando demais o viralizou. Música não viraliza. Mas você acha que é só aqui? Ou lá fora também? Não, lá fora também, mas lá fora menos, né? É mais equilibrado. Porque lá tem muito mais público pra todo tipo de música. Aqui só sobrevive o cara que viraliza. Então assim, isso daí tá fazendo com que a qualidade musical esteja caindo. Então eu tô, agora, justo eu, tô remando contra a maré. Então eu vou fazer as músicas que são boas e não vou fazer as que viralizam. Não tenho vontade de fazer isso. E também uma coisa de a galera tá lançando muita música, né? Tipo, uma por semana. Não dá nem tempo. Tem muita música. Todo mundo acha que é artista hoje. O cara compra um computador e já virou produtor. Tá foda. Perdeu aquela magia, entendeu? Ficou muito fácil a parte tecnológica. Ficou muito fácil. O que a gente tem que entender é que a música hoje, ela não é mais o entretenimento. Ela é parte do entretenimento. Não existe mais o cara que para pra escutar música. Ele ouve a música nos vídeos do TikTok. É verdade, cara. Ele ouve a música passando lá, talvez no YouTube, no Instagram. Acho que não tem mais aquele cara que sentava do lado, ficava deitado no chão, colocava um disco e ficava, vou escutar o disco. Não tem mais esse tempo, né? Então, você lembra que a gente ouvia a música inteira. Você tem as suas métricas aqui no YouTube. Eu acho que você deve ter também uma taxa de retenção boa, mas você sabe que os caras não ficam até o final. Na minha gravadora, que é só música, a taxa de retenção, assim, ninguém ouve mais que um minuto e meio de música. Cara, olha a impaciência da galera, cara. Que doido isso. Aí, cara, música hoje, por influência das plataformas digitais, também com essa coisa de playlist, distorce os charts, porque não é a música que a pessoa está ouvindo. Distorce o quê? Os charts. O que é charts? As paradas de sucesso. Então, que é o lance da Anitta que o pessoal estava falando. É, mas essa música é sucesso, mas ela foi colocada em várias playlists e aí você não sabe se ela é... Para burlar o algoritmo? Não, não, não é burlar. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei como funciona isso. Como que é? Você tem uma música. Tá. Suponhamos que você fez uma música. Minha música de trabalho, né? Sua música de trabalho. Se ela entrar em 10 playlists muito grandes, mesmo que as pessoas não gostem da sua música, Ela vai tocar. Ela vai tocar. Então, você vai ter um número X de plays que vai te colocar nas paradas daquela plataforma. Certo? Certo. Se você fizer uma campanha de marketing qualquer que seja, seja a dança, seja viralizou, seja o que quer que seja, e as pessoas querem ouvir tua música para fazer um vídeo, para fazer uma brincadeira. Não necessariamente as pessoas gostam da música. Entendi. Essa música vai estar nas paradas lá como play. Então existe uma distorção, porque você vai entrar nas playlists, vai estar bem ranqueado, mas não necessariamente as pessoas cantam a sua música. Ou foram buscar pela sua música. Ou foram buscar pela sua música. Antes, quando era o disco, o cara tinha que comprar o disco. Não, saía da sua casa e falava, eu vou comprar e tal. Comprava, e aí você comprou porque você gosta. Exato. Ou no rádio, você pedia a música. Então, assim, as playlists distorcem um pouco. Essa música da Anitta realmente é um grande sucesso. Mas existem muitas outras que falam assim, ah, tem 100 milhões, tem 200 milhões, que ninguém sabe cantar a música. E tem um papo, por exemplo, o Spotify tem as bandas deles, que eles colocam nas playlists, não tem? Não, isso não tem. Não tem? Não, isso não tem. Não tem. Spotify não é uma gravadora, isso não é verdade. Eu posso estar falando bem estranho. Então, Leni, só ver se é isso mesmo, porque eu não lembro se ou eles têm a banda, ou eles constam... Não, o Spotify, do mesmo jeito que eram as rádios, que eram as gravadoras, o Spotify pode dizer assim... Tem uma sua preferência. Eles gostam dessa... Mas aí apostar, isso é produtivo. Claro. Isso eu acho que falta. É, como chama isso? Isso tem vários... É apostar num... Não, mas a seleção deles, eles gostam disso. Não, é o editor. Na MTV tinha isso. Mas isso é legal, porque isso te dá a chance... É um editorial, né? De você ser ouvido e ganhar pela sua qualidade, por ter convencido de pessoa pra pessoa. Não é o computador que tá decidindo porque as pessoas estão clicando lá no caneta azul. Caneta azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul. Ah, então o caneta azul tá nas paradas. Não, as pessoas estão ouvindo pra falar que é uma merda. É. Não tô falando pra falar que é boa. Tem isso, é verdade. Olha essa música que engraçada. Ninguém vai no show do caneta azul. Então a gente tem um monte de música que tem números grandes, mas que ninguém sabe cantar. Fala, Leni. Não, é que sobre isso que você falou, alguém comentou que às vezes o Spotify insere músicas em playlists que não faria parte daquela playlist. Ah, entendi. Ele meio que força a barra pra encaixar. Mas eu acho isso positivo. Porque assim, aí o editor daquela playlist, ele tá fazendo uma aposta numa coisa diferente. Isso é sensacional. Que você não ouviria normalmente... O problema é quando o chefe dele chega e fala assim, Oi, editor, tudo bem? Não coloca mais nada que não já tenha um monte de play. Por favor, que a gente precisa de play, porque senão nossas ações vão cair. Então o buraco é muito mais embaixo. Quando a grana vem primeiro... Porque a grana vem primeiro. O Spotify, o Deezer, a Apple, todos. Agora, tem plataformas que estão se equilibrando, tem as pessoas que estão lá, que tem pessoas talentosas trabalhando nas plataformas. E o cara, ele não quer respeitar o algoritmo, ele quer se sentir parte da construção de um artista. Então quando ele tem mais espaço pra colocar mais músicas naquela playlist, ele tá fazendo um puta serviço pra música. Não importa o que ele gosta. Que é o cara da 89, que fazia... Que é o editor do Spotify, do Deezer, da Apple, do Tidal. É o cara que fala assim, Hum, ouvi o Vilela aqui. Cara, esse Vilela tem uma letra... Eu vou arriscar botar o Vilela na playlist Top Brasil, Top Países, não sei o que lá, pra ver o que dá. Vai que todas as pessoas estão ouvindo e elas começam a baixar, a salvar. Aí ele fala, acertei. Então a gente precisa incentivar isso e desincentivar a porcaria do algoritmo. Porque o algoritmo só quer saber do play pra ganhar dinheiro. Se clicou... Te manter lá na plataforma. Te manter clicando. É, clicando, exato. Porque as ações das plataformas sobem quanto mais volume de clique tem lá. Isso é um lixo pra música. Porque ninguém tá ouvindo. É. Então você fala assim, essa música tá com X bilhões de plays no TikTok. Pode ser que ninguém goste da música. Pode ser que só é a trend. Ela dá uma dança legal. É, ela dá uma dança, ela dá uma brincadeira, ela dá um sei o que. Cara, como é que você pode falar que a pessoa gosta de uma música ouvindo 15 segundos, 30 segundos? Que doideira. Então assim, o buraco é muito embaixo, entendeu? É um complexo. Que tudo isso é o mundo que a gente vive hoje e tá evoluindo pra uma situação muito complicada que é criando artistas que não se preocupam em fazer a música boa de verdade. Então, mas como você explica pra um artista tipo eu te procurando e você falando, cara, calma. Porque o cara vai falar eu tenho que fazer sucesso no TikTok, eu tenho que algum influenciador bombado. O cara fica naquele desespero, cara. Eu explico. Tem uns que ouvem, tem uns que não ouvem. A maioria hoje em dia não ouve. E tem, eu tenho amigos, empresários, produtores, parceiros que falam, não, você tem mesmo que viralizar. E eu não acho que ninguém tá certo ou errado. Tamo no meio do processo também. São caminhos de se fazer artista diferente. Eu quero fazer artista que dure. E outros querem fazer artista que bomba logo. Então... É que você pegou toda essa transformação, né? CD, MP3... Pô velho, né, meu? É, agora é o que, cara? CD, eu comecei no vinil. No vinil, exato. Eu mixava meus discos, mandava pro corte, ia lá com o Seu Osvaldo lá na RCA, fazia o corte, ficava uma porcaria. E falava, pô, no mixinho ficou assim. Mas você é otimista ou pessimista em relação ao futuro da música, da qualidade que você tá falando? Eu sou otimista a longo prazo e pessimista a curto e médio prazo. Longo prazo isso vai cansar. A gente vai descer mais pra depois poder subir. Vai descer mais pra subir. É mesmo, cara? A galera vai se enjoar dessa coisa de clique. Toda essa vida de cliques e viralizar. Quando um produtor fala pra mim, não, eu fiz esse som aqui porque vai viralizar, eu falo, puta, mano... Não, o pessoal falando, já veio banda aqui falando, né, Lenny, que não pode nem ter uma introdução longa, senão a galera já passa. E é fato. Começar a cantar logo, já tem uma pegada... Cara, que desesperador isso. É contra... Contra a arte, né? Contra a música, contra a qualidade, contra tudo. Mas você vê, o podcast é contra a senso, se for pensar. Porque eles falavam pra gente... Faz rápido! Não pode ter vídeo novo... Faz curtinho! É, curto! Ninguém vai assistir duas horas... Por isso que eu sou otimista. Então, exatamente. Tem gente, né, que... Não, eu... Por isso, assim, precisou ficar ruim pra ficar bom. Exato, exato. Ficou ruim. Os programas de televisão ficaram umas merda. Nossa, cara! Ficou chato, 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 chato. Ninguém mais quer ver televisão. Agora estão vindo... Garoto Novo tá assistindo... Tá ouvindo e assistindo o podcast. Porque ele tá tendo uma experiência mais profunda. Nossa, cara! Eu conheço aquele cara agora... Eu não imaginava que ele tinha feito isso. Eu não imaginava... Porque o cara só vê a entrevista curta, a pílula, não sei o quê. Então, é, realmente... Vai ter que... Então, sou otimista. Ô, Leni... Espero estar certo. Lembra um pouco o Tony Stark? Ou não? Eu dei uma olhada agora, o Robert Downey Jr. Depois de um craque, vai. Um mês de craque. Manda ele colocar um óculos ali. Vamos lá. Depois da... Como é que chama? Não, não. Esse daqui. Depois da Covid. Depois da Covid e da intubação, talvez sim, né? Não? Ah! Hein? Ah, eu acho que... Uma mistura do Hulk. O cara que faz o Hulk com o Robert Downey Jr., né? É, cara. Minha mãe sempre falou isso pra mim, que eu devia fazer cinema e não música. Pô, mas... Vai fazer cinema por outro caminho, né? Que é a música, né? É, isso aí. E o lance da televisão, como que ela... Como que começa? Jurado e tal. Cara, o primeiro programa de televisão que eu fiz, Mas como foi o convite? Eu tinha saído da Virgin. Tá. Tava montando minha gravadora, já tava andando. E aí, a... Uma pessoa chamada Elisabetta Zenat. Elisabetta, da Band? Que hoje é Amanda Chuva do Netflix. Ela tá no Netflix agora? Tá no Netflix. Minha madrinha de casamento também é amigona. Ah, é? Pô. Italiana. Chegou aqui. Quantos... Quantos... Você lembrou o quê? Ah, uns quatro de cada lado, pô. Já fez... Uns quatro de cada lado. Casamento dele só tem padrinho. Não tem nem gente assistindo. Só tem mídia. É, só tem mídia. Não, é só... Tinha 200 padrinhos. Quem você convidou? Só os padrinhos. Só os padrinhos, cara. Ou então o cara casa, repete o casamento quatro vezes e cada casamento tem... Com vários, né? Com vários. Então... Elisabetta tinha... Popstars. Tá. Elisabetta trouxe esse formato pro Brasil. Ela trabalhava numa empresa chamada RGB. E... Chamou a Sony porque eu ia fazer esse programa que se chama Popstars. Que é o programa lá do Rouge. Do SBT. Primeiro reality musical da televisão brasileira. É o primeiro? Primeiro. Primeiro. Primeiro reality musical. Ninguém sabia o que era reality. Ela me explicou tudo. Beabá. Aí na Sony eu já tinha... Eu acho que a Sony me distribuía como selo. E o Liminha era vice-presidente artístico da Sony. Ele falou ó, tem um garoto aí... Ele que me indicou. O Liminha me indicou pra Elisabetta. Fizemos uma reunião. E ela falou ó, vou fazer um programa de televisão. Vai ser assim. Você vai ser jurado. É assim, é assim, é assim que funciona. Eu falei eu posso falar o que eu pensar? Musicalmente sim. Da pessoa sim, claro. Pode falar o que... É verdade. A gente não quer que você seja isso ou aquilo. Eu falei então eu topo. Mas eu tava com medo do caramba, né? Era um programa de televisão. Tinha um modelo já pronto lá fora pra te mostrar ó, é aqui que vai ficar assim. Tinha, tinha na Europa. Mas assim, não tinha referência brasileira. Entendi. Então eu acabei sendo o jurado mais sério. Mas não era sério porque eu era malvado. Eu era zero malvado. Mas eu era tipo muito técnico e cobrava assim. E de repente procuraram por causa disso também. E tinha pouca intimidade com a câmera, com a televisão. Então eu ficava mais fechadão. Mas a gente ria pra caramba o programa inteiro, né? Cara, quando desligava a câmera era cada figura, cada história, cada coisa. Mas a gente fez o Rouge e eu fiz o disco inteiro. O produtor, o jurado tinha que ser o produtor e aí eu compus as músicas e foi um puta sucesso. As meninas, eu amo as meninas. Cara, eu adoro elas. Tipo, acham elas incríveis, talentosas, boas cantoras. E aí foi uma porrada. E logo depois, no meio do nosso programa começou o Fama, que era na Globo, que era o Tony Garrido. Até um dia eu tô no aeroporto assim, né? Eu esperando a minha mala chegar. Aí vem um senhor assim com uma menininha, né? Assim, né? Ele falou assim pra mim, Tony? Tony Garrido? Meu Deus! Aí a menininha assim, vem e ele, não pai, esse é o Rick Moradinho. Como assim, cara? Os programas eram simultâneos, cara. Falei, sou eu mesmo. Sou eu. Eu já meti essa. Tony? Tony Garrido? Falei, sou eu mesmo. Mas foi aí que tua figura ficou mais conhecida, né? Não, aí eu fiquei o cara da televisão, né? Aí eu ia nos programas divulgar os programas da casa. E aí eu comecei a pegar um pouco mais de traquejo, né? Porque logo no começo eu ficava, porra, o que eu vou falar, né? Pô, eu sou produtor, isso vai queimar meu filme com os roqueiros, isso aí. Eu fiquei cheio de grilo. Mas eu falei, vamos aí, meu. Eu falei, vamos aí. Eu não tinha experiência, mas vamos. Eu tinha saído da Granada. E que ano que foi isso? 2003. 2003. Caramba. Aí depois fizemos outro, que foi com os meninos, que foi o Bross. É verdade. Depois eu fiz um outro que era o Ídolos. Ídolos foi em onde? Na... Ídolos foi no... SBT. Record, Record, Record. O Ídolos foi na Record. Eu, a Luiz Apóstolo, o Marco Camargo. Tá. Depois eu fiz o X-Factor mais recente. E o X-Factor foi... Na Band. Mas que ano? 2013, 14. E você tem algum projeto de televisão? De reality? De reality, alguma coisa. Não, não tenho nada. Eu até parei assim. Falei, cara, não sei se eu tenho mais saco. É mesmo? Talvez eu... Porque foram coisas mais curtas. É muito tempo que você perde. Me atrapalha muito o lance da música, né? Ah, é? Da gravadora. Atrapalha bastante. Eu tô ali, meu... Puta. Pô, imagino. Mas é legal, viu? Mas é legal, né? Não, claro que é legal. Foi ótimas experiências. Você citou o Ídolos aí. A Luíza tá pedindo pra contar se teve alguma situação engraçada, assim, né? Pô, imagina. Se você pudesse contar. 200 mil, né? A mais engraçada é esse meme do buquê de flor aí, que é famoso. Como o quê? Buquê de flor, sabe? Não, cara. Pô, é um meme, cara. Bota no Google aí pra você ver o buquê de flor. Chegou um cara lá pra cantar e o cara chegou com um banner. Tá. Aí tinha um banner. Aí esse não é o Michael Jackson. Sou eu. Eu quero imitando o Michael Jackson. Aí o cara começou a cantar a música, essa música do buquê de flor. Sim. No Brasil está chovendo mulher, mano. Você nunca viu isso? Não, cara. Eu não. Que planeta que eu tô? Você conhece, Lene? Eu já vi o vídeo, já. É um meme muito conhecido, cara. Então coloca aí, tá? Coloca aí pra professor. Tá, não. É muito engraçado. Esse foi muito engraçado, mas tem o outro da Dança da Motinha. Cara, assim, mas eu vou contar um do Popstars que é muito engraçado, cara. A gente tava já cansado, né? Porque o Popstars, como era o primeiro, a Elisabetta gravava, tipo, das nove da manhã às onze da noite. Porra! Pra ter bastante conteúdo, porque eu não sabia como ia editar. Sabe aquelas coisas de comer de programa? Vai fazendo e depois a gente vê como vai usar. É, é isso aí. Aí, tava eu, o Esquiavo e a Ara Negrete. O Esquiavo hoje é presidente da Alta Fonte, que é uma distribuidora, mas na época ele era vice-presidente de marketing da Sony. Tá. E a Ara Negrete, cantora, tá morando nos Estados Unidos. Aí eu tô sentado aqui, assim, né? Tá a Ara Negrete e o Esquiavo lá, né? Aí uma pausazinha. Ah, vai começar. Aí vai começar a gravar. Beleza. Aí o Esquiavo tem uma voz meia nasalada, assim, né? Ele fala assim, Henrique, vai entrar uma menina vestida de bala de canhão. Eu falei... Que sacanagem. Ok. Não, eu não entendi, né, meu? Aí começa a gravar. Quando eu levanto, cara, tem uma menina com um negócio na cabeça prateado, assim, com o cabelo grudado, uma roupa prateada. E ela tava assim... Você tá ligado àqueles homens bala que entra no canhão e vai... Mas era igualzinho. Igualzinho, cara. Eu comecei a rir... E sabe aqueles acessos de riso que você não... Que me contem para... Cara, eu fiquei embaixo da mesa. Vai entrar uma menina de... Cara, aí... Você pode sair, por favor? A menina teve que sair. Ela saiu e voltou umas duas, três vezes porque foi um acesso de riso, cara. Porque, porra, minha menina entrou vestida de bala de canhão mesmo. Cara, se fosse hoje em dia, né, meu? Pô. Que engraçado. Mas teve muitas, cara. De bastidoras, assim, também. Ah, muitas. No Ídolos também, cara. No Ídolos, puta, entravam uns caras que iam brigar com a gente, cara. Brigar mesmo. Brigar. Eu não aceitava, cara. Aceitar, não, não. Você não foi bem hoje. Não, não. Mas eu vou cantar de novo. Cara, não. Mas já teve que entrar, tipo, segurar os caras, assim? Pô, teve. É mesmo? Teve. Já teve de o cara querer ir pra cima do Marco Camargo. Pra mim, sorte, não quiser vir pra cima. Mas os caras... Porque os malucos, eles pegavam os caras na rua. Falavam, quer fazer o teste lá? Vamos lá. Entravam uns doidos, né? Sorte que não entrou nunca ninguém armado. Pô. Mas eu ficava meio cabreiro, viu, meu? Entravam uns caras lá que eu falava, nossa senhora, esse tá armado. Vocês entrevistaram? Colocar aquele negocinho da porta do banco. Bola, Lênis. O Eduardo tá pedindo pra você contar sobre a treta que você teve com o Marcos Camargo lá no Idols. Ah, foi, meu, assim, a gente tava muito cansado. E entrou uma menina pra cantar, ela tinha uns 20 anos. E ela era muito bonitinha e cantou razoavelmente bem. Deu umas desafinadas, mas tava nervosa. E ele deu um puto esculacho na menina. Ah, você nunca vai ser cantora. E aí eu comecei a defender a menina e ele começou a mandar umas invertidas pra mim, meu. Aí virou pra ele, né, meu? Aí, meu, a gente quase saiu na porrada. É mesmo? É, mano. Porra. Porra, eu fiquei bem bravo aquele dia, meu. Porque, assim, você não pode tirar a expectativa de uma menina tão jovem que ela pode melhorar e tal. Pode estudar. Eu entrei em umas. Mas hoje também não faria esse... Eu defenderia da mesma maneira, mas conduziria de uma outra forma. Mas eu também, a gente tava muito cansado. Imagina, né? A gente tava muito cansado. E a gente tretou muito, cara. Tretou muito. A gente já vinha tretando, tá? Porque o cara é meio... Ele é meio folgado, meu. É meio folgado. Ele é meio folgado. Ele sabe que ele é folgado. Então, puta, meu. Eu também era meio esquentado naquela época. E aí saiu umas faíscas, mas... Agora é... Rick e Pai de Amor. Rick e Pai de Amor. Deixa quieto. Deixa quieto. Não é que, na verdade, é só amadurecimento, né? A gente vê que, às vezes, você... Uma situação que vai virar um atrito, se você conduzir direito, você tem um resultado muito melhor do que entrando naquele atrito. E isso era uma coisa... Mesmo sem deixar de dar opinião, se deixar de ser verdadeiro. Exatamente. Você conduz a situação. Você conduz de uma maneira que você vai fazer o cara te entregar uma coisa melhor, vai ser melhor pra todo mundo e você não vai brigar. Mas demora pra você pegar essa experiência, né? A gente devia não nascer com isso. Tem uns caras que nunca aprendem. Eu acho que eu tô mais... Tranquilo, que eu aprendi bastante. Mas, infelizmente, teve umas treta, né? Entendi. O Antônio tá perguntando aqui qual dessas estrelas internacionais da música, assim, que você admira que você gostaria de ter produzido? Cara, eu admiro muito o Quincy Jones, que não dá pra produzir, porque ele é um produtor, ele é meu exemplo, assim... É o documentário. É, ele é a minha referência maior, assim... Só pra dar um contexto pra galera, é Michael Jackson, quem ele mais produz? Não, o Quincy Jones, ele era o arranjador do Frank Sinatra, depois ele se tornou o produtor dos maiores nomes, do Ray Charles, Michael Jackson, enfim, ele é simplesmente o maior produtor da história dos produtores no mundo inteiro. Então, o cara mais premiado, mas... E até quando eu assisti o documentário, também fiquei feliz, porque eu vi que ele começou a ganhar um monte de prêmio depois dos 50 anos. Você vê? Eu falei, olha só, então eu ainda tenho uma chance aí. E me incentivou. Mas de artista, assim, eu gostaria de ter produzido, o cara tem... Desde as bandas de rock, né? Como se a gente pode falar qualquer um, né? Tipo Deep Purple, uma banda que eu gostava muito. Do Brasil. É. Peter Gabriel, que eu acho que é um cara genial de criatividade, assim, que eu acho que seria um cara muito legal. Dos novos, assim, eu acho que a Lady Gaga é uma artista bem legal, que eu gostaria de produzir. Do Rap, o Ice Cube, que eu acho que é um cara muito bom. Então, cara, tem muitos, né? Quando a gente faz essa pergunta, dá até... Mas aqui do Brasil, o que você não produziu? O que eu gostaria de ter produzido? Pô, cara, tinha uma época que eu tinha vontade de produzir a Ivete, mas eu não sei, eu acho que já passou, talvez. Passou a vontade? Não, não, não passou a vontade. Eu acho que passou o tempo de... Eu não sei se eu entraria para fazer o que eu gostaria de fazer na época. Eu achava que a Ivete tinha que ter caído um pouco mais para o pop lá atrás. Agora já passou. Acho que ela que não quis. Entendi. E o... Mas, desculpa, eu preciso falar uma coisa. Eu tinha um grande sonho de produzir os Titãs. Era o sonho da minha vida. Eu virei produtor por causa dos Titãs e do Liminha. De qual época? No Cabeça Dinossauro. Putz. Então, assim, eu... Nessa época, o Liminha produzia o Traje, o... Isso. É, o Liminha era o cara. Era o cara, né? E eu lia as fichas técnicas e via. Então, assim, o meu sonho era ser... E aí eu tive... Eu tinha o sonho de produzir o Ira, o Traje, e eu consegui produzir o Ira, o disco de maior sucesso da carreira do Ira, que é o Acústico MTV. Você produziu? Produzi. Produzi o Traje, o disco 25 Anos Sem Tirar de Dentro, que tem o Cu, a música do Cu. Sei, sei. Produzi essa. Produzi os Titãs uma vez, ganhei um Grammy, e estou produzindo de novo agora. É uma alegria... Ah, então você... Tipo, imensurável. Você conseguiu realizar o... Então, assim, eu considero que talvez, óbvio, que eu não produziu o Legião Urbana, que seria um grande sonho meu ter produzido um álbum do Legião Urbana, assim. Mas tem o Capital, que também eu sou muito fã, mas o Capital é da sua amiga do Dinho, pode ser que o Dinho ainda rola. Dinho tá me enrolando pra vir aqui, hein? Dinho, você já falou com ele, tem que enrolando, cara. Minha mulher vai ficar louca. Vou lançar o DVD agora e ele vem. Vão? Não, minha mulher... Cara, eu e minha mulher, em karaokê, é Capital direto. Ela falou que quando vier aqui e vai cantar, eu falei, não, vai passar vergonha, mas, meu, Dinho tem que vir aqui. É, o Dinho vai. É. Bora lá. Ó, o Roger, ele levantou uma questão aqui, ele perguntou sobre o rock no cenário mundial, né? E aí eu te pergunto, porque parece que o rock tá num momento de UTI, né? Você acha que ele sai, que tem volta? Sai, sai. O rock vai voltar forte, acho que com algumas atualizações de software, né? Que é necessário. Aquele mesmo, o rock, ele sempre não acha que vai voltar. Mas o rock é um gênero que, sabe, que consegue mover essa rebeldia necessária e consegue colocar letras boas, né? Então, assim, eu acho que o rock vai voltar. É aquela história, não tem uma previsão muito de curto prazo, mas eu acho que médio e longo prazo vai voltar forte, vai voltar forte. Agora eu vejo claramente, inclusive. É, é porque a gente teve o cenário dos anos 80 e depois anos 90 que foram bem diferentes, né? É, e depois 2000, né? Foi bem diferente, que eram os mais jovenzinhos ali, né? A gente tá em 2020, você acha que daqui uns 3 anos, 4 anos? Ah, pode ser daqui 3 anos, pode ser daqui 5, pode ser daqui 10. Mas o que vai voltar, vai. Mas as pessoas que te procuram, tem roqueiro? Tá melhorando. Tá melhorando? Tá melhorando. Há uns 5 anos atrás tava 1, muito ruim. Agora tem, eu até contratei uma banda mais, não tão recente, mas que é uma banda muito boa de Santos, chama Zimbra, que é uma banda de rock bem boa e que tem um puta público e que já tá vindo outras, né? Entendi. Então, assim, é um rock diferente, né? Não adianta a gente ficar pensando no Power Thrill, mas... Ah, não, é. Alguma coisa virá, é. Aqui foi. Foi? Foi. Obrigado, Lênin. Ô, Rick, obrigado demais pelo papo, mas você não está livre. Como você assiste o podcast que você falou, você ainda tem 3 perguntas aqui que eu faço pra todo mundo, que contigo não vai ser diferente. Falamos da sua vida, da sua carreira aqui, muita coisa que eu não conhecia, que eu fiquei bem impressionado aqui e, cara, e é uma... Como eu te falei, a música me fascina até por eu não conhecer muito, cara. Preciso ir lá conhecer o estúdio, Amidas. Quero conhecer mesmo, cara. Vou lá com o Lênin. Vai ser um prazer receber vocês todos aí. Pô, quero mesmo. Me interessa. Agora, que eu tô gravando os Titãs, vamos lá. Já aproveita essas semanas aí. Vê quando ele volta. É que, se for tarde, tranquilo, assim, pra mim. Fá tarde. A gente grava tarde. Todo mundo tá tiozinho. A gente não vai ficar nas madrugas. Ficar nas madrugas, né, pô. Fechou. A primeira pergunta é o seguinte. Olhando pra trás, Henrique, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Da minha vida e da minha carreira, com certeza, foi quando os Mamonas morreram. É. Foi o momento mais difícil. Que eu tinha acabado de aparecer no mercado, crescer. Tinha meus amigos, a gente tava ganhando dinheiro, tava tudo dando certo e eu voltei pra estaca zero. Então, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais difícil. O baque, né, que foi. É, tudo. Emocional, financeiro, mercadológico. Foi tudo junto, né? Putz, imagina. E a segunda pergunta é o seguinte. Iremos morrer um dia, mas isso vai demorar muito tempo, Henrique. Temos muito tempo pela frente. Estamos bem. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet. O pessoal pode voltar daqui 327 anos pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. As últimas palavras seriam valorize a música de verdade e acredite em você. Faça de verdade. Tenha a ingenuidade de acreditar que as coisas podem dar certo. Que é o que a gente falou aqui várias vezes. É, falei por isso até. Nem pensei. Vi ali lá que o Lenny me mandou, mas eu falei, nem quero pensar, é melhor falar na hora. Então, acho que é isso. Ter essa ingenuidade. Ter essa ingenuidade de acreditar. Porque quando você se leva muito a sério e você começa a virar o matemático da decisão, você não vai fazer nada. Não vai a lugar nenhum. Tem que se arriscar. Como você falou, a gente vai partir dessa pra melhor um dia. e o fato é que nós só temos essa vida até que se prove o contrário. Então, se nós só temos essa, não vale a pena ficar guardando dinheiro pra não arriscar, com medo de dar errado e não arriscar, empurrando com a barriga uma situação chata que você tem na vida, achando que uma hora vai melhorar. Não vai melhorar. Você tem que fazer a decisão e a vida da gente é feita de decisões. Então, a gente vai decidir rápido. Não enrola aqui, senão a gente perde a vida. E é aquilo que você contou, né, cara? Uma decisão maluca de bater na porta do cara lá na rádio mudou a tua vida, né? Mudou. Você podia ter ficado em casa, podia ter achado que aqui não ia dar em nada. É, se eu não fosse otário de acreditar. Não, e eu tô dando um exemplo aqui, mas vários exemplos. De uma pessoa que você encontra... De todos nós, né? De um músico, é. De todos nós, né? Tipo, é exatamente isso. É isso. Então, a decisão que você tem que tomar agora, né, Lene? O cara que tá em casa, dá like nesse vídeo. Essa decisão vai mudar a sua vida, entendeu? Falando que tem um pastor aqui. Meu irmãozinho! Meu irmãozinho! Dê like nesse vídeo! Mas nem precisa dar 10%, então tá melhor. Fala aí, você tem que ser... Meu amigo, minha amiga, dê um like no vídeo agora! Não custa nada! Em nome de... Em nome de Cristo, né? Em Cristo! Valeu, Rick. Obrigado demais pelo papo. Obrigado a vocês que tiveram até agora. Obrigado a você, Rogério. Pô, bom prazer. Gostou? Curtiu? Adorei, cara. Vai voltar aqui com certeza outras vezes com mais notícias aí. E você que... O que o pessoal escreve aí pra ele provar que teve até o final do vídeo aqui? A gente teve várias partes que podem ser usadas. Tem alguma sugestão aí? Pode ser o... Buquê de flores? Buquê de flores. Então escrevam. Buquê de flores, a gente sabe que você teve até o final do vídeo. Valeu, gente! Até mais! E aí Obrigado.